Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui é porque você curte esse tipo de conteúdo, então não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar, comente, seja lá o que for, para que você possa engajar cada vez mais e ajudar o YouTube a distribuir o nosso vídeo. Caso você queira ouvir o nosso conteúdo, porque você não pode ficar parado em frente ao YouTube, você tem a opção de acionar nosso streaming de áudio, é um streaming próprio na nossa comunidade do Hotmart, onde você loga lá, faz parte da comunidade e pode ouvir todo o nosso conteúdo disponível em áudio, operando em segundo plano no seu celular, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, você pode ficar à vontade. É por isso que a gente não disponibiliza todos os conteúdos no Spotify, porque você pagando R$ 7,99 na nossa comunidade, você ajuda o podcast a se manter produzindo conteúdo e pode ter a disponibilidade desse conteúdo que você tanto quer em versão áudio. Hoje eu estou aqui com um cara que eu era molequinho e vi lutar, e hoje estou aqui trocando uma ideia com ele, cofundador da American Top Team, head coach da American Top Team, Conan Silveira, meu irmão. Obrigado pela presença, bem-vindo, cara. Prazer é todo meu, Alexandre, todo meu. Eu não sabia que você era fã, mas tudo bem. Sou, cara. Fiquei até meio assim, pô, será que ele me chamou de velho? Não, né? Cara, eu lembro de você lutando com o Sakuraba, se eu não me engano. É a única luta na história do MMA que um lutador volta depois que ganha. Loucura. Como é que aquilo foi possível? Era Art Davis o cara na época? Exatamente. O UFC não era o que é o UFC hoje em dia, logicamente que não. Foi o primeiro torneio no UFC Japão. Verdade. Não tinha tido acontecido, era uma chave de quatro pessoas, era eu, o Tankaba, tinha outro japonês que eu acho que era o Ancho, e tinha um outro lutador que não era o Sakuraba. Na semana da luta, que me pareceu, lógico, até hoje, foi meio armação, esse lutador saiu, entrou o Sakuraba. E tinha uma alternativa, que era um outro americano, caso alguém se machucasse. Certo. Lutei, ganhei, né? Indiferente, se o Big John falou que ganhou, ganhou. Ganhou, acabou. Pelo fato de ser no Japão, e terem somente dois japoneses no card, a princípio, deixa eu voltar ali, o fato do UFC estar acontecendo no Japão, tinha que ter autorização de alguém. E essa autorização, todo mundo sabe de quem era, que era de Yakuza mesmo, exatamente. Não tem como ser negado. Então, o que aconteceu comigo? Eu lutei, ganhei, o que estava do outro lado com o Tenkiaba, se eles se mataram durante três rounds, eles não tinham como voltar. Então, seria eu lutar na final com o Alternate. Eles não fizeram dessa maneira. Eu voltei, depois do braço levantado, comemorando a vitória, daqui a pouquinho bate no meu vestiário um dos japoneses, co-promotores, alguma coisa nesse sentido, falando, não, você vai voltar para lutar com o Sakuraba. Eu falei, mas voltar quando? Hoje? Não, 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 hoje não tem como. Já ganhei, tenho que marcar para outro evento, outra hora. Ele falou, não, não, você vai voltar hoje. Mas eu, como assim? No meu caminho do Octagon para o vestiário, eles arrumaram uma maneira de dar um no contest. Ou seja... Sem resultado para a luta. Sem resultado. Voltando ao japonês, bateu, me explicou que você tinha que voltar. Falei, pô, mas não tem como, isso não faz sentido. Exato. E o meu irmão que estava comigo, depois dessa conversa toda, falou assim, dá uma olhada do lado de fora para você, antes de você dar a sua resposta. Quando eu abri a porta, Alexandre, tinha uns dez caras de terno com uma aparência assim bem estranha, logicamente, eu sei exatamente quem eles são, ou eram. E o meu irmão falou assim, meu irmão, a gente está numa situação apertada, na saia justa. Dali eu já me desconcentrei. Dali eu não queria saber de ganhar ou de perder. Eu queria ir para o hotel, pegar a minha armada e ir embora. Agora, você está num país estranho, você não fala a língua. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou correr? Então, aconteceu isso tudo. Lutei com ele na segunda vez. Na mesma noite, perdi. Como eu disse, foi o corpo, não foi a mente. Não justifica, mas a situação, sob pressão ali. Eu não tinha como... Eu não queria nem saber mais de nada. Eu queria ir embora. Agora, voltei para o hotel correndo, arrumei minhas malas e fiquei no aeroporto umas 12 horas esperando o avião. Você está falando sério? Porque eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado. Mesmo eu tendo perdido, eu falei, meu irmão, pode acontecer alguma coisa, eu não sei. Então, eu peguei e falei, meu irmão, falei para o meu irmão, vamos embora, vamos para o aeroporto. Eu não sei, de repente, eu estou mais seguro lá e fui embora. É curioso você falar nisso, porque eu lembro que, nessa época, logo depois disso surgiu o Pride. Logo depois disso surgiu o Pride. Primeiro o Pride com o Hickson, se eu não me engano. Exatamente. E a gente só tinha Tatame e Grace Magazine para ler naquela época. E eu lembro que, em algum momento, essas revistas divulgaram uma matéria de uma revista estrangeira, mencionando que o Sakakibara era patrocinado pela Yakuza. E, quando isso veio a público, a Fuji, que era o principal patrocinador do Pride, saiu. E por isso que o Pride começou a derreter até... Por isso que eles tiveram que vender o Pride. Que loucura isso, né, cara? Ali não acontece nada. Não cai uma folha da árvore e a Yakuza não é autorizada. Parece coisa de filme. É, mas é um filme bem real. Eu também não acreditei naquele momento onde ele estava dizendo... Eles não me perguntaram se eu queria. Eles falaram para mim, você tem que... Falei, pô, mas espera aí, tem que? Como assim? Você ganhou, mas não demorou, acho que um minuto, dois minutos, para eu chegar no vestiário. Quando eu cheguei, foi dado, não acontece. Eu falei, mas como pode? Aí você vai entender como é que funciona a coisa, né? O pessoal estava lá, eles eram o que deram a permissão, era o que estavam bancando. Então, não tinha muito o que fazer, né? Eu fiquei numa... Não fiquei nem de saia justa, eu acho que nem de saia eu fiquei. Ficou nu na parada. Fiquei nu na parada, completamente nu. Sem completo... Não tinha controle. Era o que era. Eu não podia nem ir embora. Eu não falava, não, não vou lutar, eu vou me embora. É, ninguém paga para ver. Não. Então, me fala, Conan, como foi a sua jornada até a American Top Team, cara? Eu sou curioso para entender, porque a gente sempre, eu e algumas pessoas, creio eu, que sempre assemelham American Top Team de Brazilian Top Team, porque os fundadores têm origem em Carson Grace, tem algo a ver, não tem? Como começou, explica. Não, não tem. Comercialmente não tem. Eu vou explicar melhor. A American Top Team, ela veio, ela foi gerada, dizendo assim, do Silveira Brothers, que é eu e Marcelo, Silveira. E, com certeza, antes disso, por uma questão, eu tinha o Carson Grace Team, foi a primeira academia na Flórida, se eu não me engano, da segunda, porque tinha um outro irmão do Carson, o Carley, se eu não me engano, eu já tinha uma academia na Califórnia. Posso estar errado. E eu fui autorizado, eu tinha essa permissão do Carson para abrir o Carson Grace. E, por questões de políticas e aquelas coisas todas que a gente sabe, a gente voltou no Silveira Brothers. E, dali, foi começando a gestação, dizendo assim, de uma maneira bem legal, a American Top Team. Então, quando chegou o ponto de a gente se expandir, eu não queria que fosse um time com o meu sobrenome. Tem gente que não fica confortável. E não só nessa parte, mas comercialmente, a American Top Team, o nome, letra A, América, você está nos Estados Unidos, tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, teve essa ideia. E foi a partir daí, praticamente, que surgiu tudo. Já existiu o time, o time já lutava como o Silveira Brothers. A gente, na verdade, transportou tudo para a American Top Team. Então, praticamente dizendo, eu estava ali na hora que o bebê nasceu. E como é que foi o Ricardo Libório fazer parte da American Top Team? Porque ele era Brazilian Top Team e foi para lá, não é isso? Sim, ele foi contratado no começo. Ele teve, foi através de um contrato, não como sócio, mas contratado. Ah, entendi. Não, não era sócio. Não, ele não foi como sócio. Entendi. Na verdade, a sociedade era eu, Marcelo Silveira e Dan Lambert. Ele não foi sócio assim que ele chegou. Entendi. E como as coisas começaram a se encaixar, para fazer uma coisa justa, foi oferecido para ele fazer parte da sociedade. Mas, a princípio, não, era só nós três. E o Dan, ele... Como é que o Dan apareceu na American Top Team? Como é que ele apareceu no Silveira Brothers? Ele era o meu, um dos meus alunos de aula particular. De Jiu-Jitsu. De Jiu-Jitsu. Existe ainda hoje, ainda hoje, o Rich, que é um dos meus sócios hoje em dia na American Top Team, com o Dan Lambert. São meus faixas pretas. Então, o que aconteceu? Eles, depois que eu ganhei o cinturão no Battle Cage Xtreme 5, quando você assistia, eles ficaram, pô, academia em Miami Beach. Mas eu não tinha internet naquela época, não tinha uma maneira, a comunicação era pouquíssima, era meio primitiva, dizendo assim. E eles começaram a me procurar, dirigindo para Miami Beach. O tanto é que o Dan morava em Florida, que é mais ou menos uns 45 minutos de Miami Beach. Então, ele dirigiu praticamente e começou a procurar na rua, literalmente assim. E daí começou a amizade, ele começou a fazer Jiu-Jitsu com a gente, comigo e com o Marcelo. E praticamente surgiu daí. Foi o nosso interesse, com o interesse dele, ele ficou completamente apaixonado, até hoje é, pelo Jiu-Jitsu. E daí, do Jiu-Jitsu para o MMA foi um pulo, porque eu já lutava. Ele me conheceu depois de lutador, depois de campeão no Battle Cage. E as coisas foram acontecendo. Cara, que maneiro. Como eu disse para você antes, na nossa conversa em off, eu não tinha a mínima ideia que ia acabar dessa maneira. Às vezes, não acabou nada. Eu não tinha a mínima ideia que a jornada ia ser dessa maneira. Quando começaram, você já tinha o MMA na cabeça ou era Jiu-Jitsu a ideia? A gente já tinha o MMA porque a gente já tinha alguns lutadores que já representavam o Silvera Brothers. O Wilson Gouveia já lutava. Tinha mais gente que, exatamente agora eu não me lembro o nome, porque já tem muitos anos que eu não vejo, mas já tinha um timezinho que já lutava no Silvera Brothers. Então, a gente já viajava, já ia para as lutas, que naquele tempo, naquela época, era uma coisa bem rara. Tanto é que o UFC era a cada três meses. Sim. Você esperava três meses para assistir um UFC. E não era nada perto do que hoje a gente vê de cifras para pagamento para campeões. Nada. Só para você ter uma ideia, Alexandre, quando eu ganhei o título no torneio do Baroquei de Extreme Fire, eu ganhei 12.900. Eu lutei três vezes na mesma noite. Que doideira, né, cara? Então, quando eu vi... Eu era patrocinado pela Matrix, que era uma... Eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro, proteína. Exatamente. Pô, eu ficava 12.900 por três lutas. Eu falei, nossa, estou ganhando muito dinheiro. Que loucura. É. As três lutas da noite renderam 12.900. 12.900. Uau. Era mesmo. Hoje em dia, esse é um cheque só de um iniciante. Do iniciante. Que se ganhar, leva mais 12. Leva mais 12. Exatamente. A questão é que o dinheiro, o valor dinheiro era importante, com certeza, mas era mais a paixão, né? Eu acredito que isso é que, na verdade, te dirige. Sim. É o que move você. Se você trouxesse a minha experiência, o torneio hoje em dia, com certeza ia ser uma boa quantia. Até porque não tinha outro. Existia só o UFC e existia o Barocade. Sim. Mais nada. É verdade. É verdade. E aí me fala como é que você e o Dan Lambert planejaram, se é que planejaram, porque, como você falou, houve um investimento, a estrutura de vocês é animal, você contratou pessoas, mas a cifra não fechava, bicho. E aí você falou da paixão. Eu entendo essa parte e eu adoro falar sobre MMA porque é uma das poucas possibilidades que você encontra de conseguir passar para a audiência essa questão motivacional sem virar balela, porque a gente vê, de fato, o resultado. A maioria dos grandes campeões, quando começaram, claro que o dinheiro era importante, mas não era o que movia os caras. Você vê um José Aldo, você vê um Anderson Silva. A história desses caras é assustadora. E agora você está falando sobre um negócio, não é nem sobre luta. Mas me fala, bichão, porque para o cara chegar e investir, ele pensa, não, um dia isso vai dar um retorno. Você imaginava, pelo menos, um dia isso aqui vai ser um dos maiores esportes do mundo, vai pagar bem. E eu vou dizer para você, sinceramente, na parte financeira, as pessoas podem até falar, mas quem tem muito dinheiro pode investir. Mas até quando ou até que ponto você pode investir? Que você não vai estar maltratando, se maltratando. Então, em relação ao dinheiro, lógico, facilitou o fato de ele ter uma aquisição financeira ótima, lógico, evidente, mas eu tenho certeza absoluta que, talvez junto ou mais ainda, foi a nossa vontade. Porque nós demoramos, para você ver só, a América Top Team oficialmente foi fundada em 2000. O nosso primeiro título de campeão, que a gente não tinha, a gente é regional, é importante, é legal, mas para você se oficializar como um time de primeira, você pode ter um ótimo samba, uma ótima fantasia, mas você não está desfilando no primeiro grupo, você está no segundo. Então, a gente passou durante 15, 16 anos quase tocando e não conseguia, quase indo, mas não chegava. Aí eu digo para você, será que esse é o dinheiro ou é, na verdade, a persistência, a vontade? Persistência. Não tem como. Não tem. Não tem como você investir no sucesso se você não tiver persistência. Ele não tem negociação nessa parte. É um fato. Você pode ser trilhardário, então todo trilhardário deveria ter algum investimento, algum projeto, então vamos gastar dinheiro. Não funciona dessa maneira. Eu até cito o exemplo, você lembra daquela promoção chamada Bulldog? Lembro, Bulldog Fight. Bulldog Fight. O dono dali, ele não era milionário, ele foi bilionário, ele é bilionário, só que ele gastava 200, 300 mil por evento. Então, se você tem bilhões e não eram poucos, eram muitos, por que então joga o dinheiro pela janela? Não é isso. Não é isso. Vamos mais perto, Kona. Eu posso montar uma estrutura de qualquer... Eu posso montar uma estrutura de podcast, se eu der na mão do cara errado, ele não vai fazer andar, não vai conversar com ninguém. Isso serve para tudo. Na verdade, é a vontade. É isso. Ela rege a tua jornada. Rotina. Se você não tiver isso, porque, veja só, se a gente for quebrar isso em pedacinhos, numa jornada para o sucesso, se você só tiver o dinheiro, você vai falar, meu amigo, por que eu estou fazendo isso tudo? Vai chegar um determinado momento que você vai se perguntar por que eu estou fazendo, por que eu estou aqui, quando você não está interessado durante o que está acontecendo no meio do caminho, porque o que está acontecendo no caminho é o que vai fazer você levar lá. É exatamente um exemplo que eu digo para todo mundo, inclusive para os meus lutadores. Você quer chegar no sábado, ser visto como campeão, ganhar a luta, se levantar do braço sem você passar pelo processo da semana toda. E o processo da semana toda, ele te destrói, ele te acaba. Você vai começar, isso até é citado no livro, eu trago essa, exatamente eu descrevo isso. Fala do livro, porque você não falou, na verdade a gente conversou. Exatamente. Eu estou lançando, vou só voltar um minutinho para dizer, eu estou lançando no dia 20 de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, aniversário do Rio de Janeiro, é o meu primeiro livro Mestre de Você, aonde eu trago o conjunto das minhas experiências pessoais com profissionais, da maneira, a minha visão em relação à realidade, à vida, à jornada do campeão. Quando eu falo a jornada do campeão, em relação, principalmente no investimento. O que você faz no caminho? O que é o caminho para você? O caminho é cheio de obstáculo, cheio de sacrifício, cheio de dor. E a maioria das pessoas, elas escolhem, eu não acredito que simplesmente as pessoas façam coisas por fazerem. Existe um momento da escolha, a escolha é a sua responsabilidade. Então, o momento da responsabilidade que é a escolha, elas tentam negociar. Durante a semana, você diz aí, voltando para aquela... Ou durante a semana, ou durante a jornada, ou durante o seu processo de... É porque é bom para mensurar, cara. Durante a semana, ele foge... É um ótimo exemplo. Quero que chegue logo sábado. Exatamente. Não, mas o que acontece? O lutador, rapidamente, o lutador na segunda-feira, quando ele começa a arrumar a mala dele, ele já muda o aspecto mental, emocional, porque ele sabe que ele está entrando na semana da luta. Então, na hora que... Exatamente o gatilho de arrumar a mala, de você se preparar para a viagem, para onde você está indo, te aperta um gatilho. Agora eu estou entrando na semana do sucesso, na semana da vitória. Ali começa tudo, ali começa o questionamento. Ele não vem muito forte no começo, ele vem bem brando, mas ele vem. Na terça-feira, você já chegou no local, você já fez o check-in, eu já comecei a me interar do movimento aonde eu estou indo. Geralmente, vamos citar como se fosse o UFC. Eu já cheguei no hotel, já comecei a assinar os posters, já comecei a dar entrevista. Então, todos esses momentos vão te trazendo para bem perto daquele momento que você já sabe que vai chegar no sábado. E se o cara se sabotou nesse momento, ele começa a se cobrar, Corna? Não, ele começa a se cobrar o tempo todo. E você vai estar... Esse momento do questionamento direto da realidade, dos fantasmas, que eu cito isso no livro, porque o que acontece? Na quarta-feira, aumenta. Na quinta-feira, tem aquela distração, a distração do peso. Você tem que focar na perda de peso para você bater o peso. Então, praticamente, o momento físico te tira um pouquinho daquela parte mental. Mas, na sexta-feira, depois da pesagem, já na recuperação, volta tudo. Agora, você já começa a sentir o cheiro do clima. Vem a trovoada. Vai entrar? Agora vai vir. Vai vir a chuva, vai vir o storm, vai vir aquele furacão. E, na sexta-feira, chegando no final do dia, você já começa a entrar no sábado. O sábado, provavelmente... Provavelmente, eu não quero ser um 100%, mas eu vou deixar bem perto, no 99.9% e vamos embora. Quando você abre o seu olho, você sabe que você está no seu dia. Antes de eu chegar no final, o que acontece mentalmente? Alexandre, não existe 10% de uma coisa e 90% da outra. A parada é toda mental. É mesmo? A gente usa sempre o 100%. Eu vou falar para você que é 150%. Ele é completamente mental. E eu vou te explicar por quê. Nesse dia, quando você acorda, você se depara com o dia D. O dia D. O que acontece para uns e não acontece para os outros? Quando você está consciente, e eu falo numa consciência clara, que todo aquele sacrifício que você passou, todo aquele camp que você fez, dos machucados, de não ter treinado bem, e tudo aquilo, ficar longe da família, a lista é enorme. Quando você briga com isso, ou seja, você quer o resultado, mas você não quer a jornada, você não quer o processo. Quando chega nesse dia, você já vem criando um conflito com você lá de trás. Principalmente que você ainda não chegou na hora, quando você caminha, você sai do hotel, entrou no carro, você vai para a arena, você se depara com fantasmas. Eu vou explicar para você. Cada fantasma que você vai encontrar no vestiário, ele representa um sentimento. A questionamento, a preparação. Será que eu estou pronto? Será que eu comi? Será que eu treinei? Será que eu lembro? Será que vai... Será, 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 será. O lutador consciente, que ele sabe que isso tudo vai acontecer, que tudo isso vai, essa semana vai chegar, tudo vai acontecer, ele é o lutador que abraça todo esse questionamento. Ele não briga com eles. Tem gente que briga. Tem gente que, na hora que entra no vestiário, vê os fantasmas que não vão desaparecer, e fala, não, eu não estou sentindo isso, eu não estou sentindo aquilo, eu vou brigar com você. Ele praticamente faz a luta antes de lutar fisicamente. 100% no mental. 100% mental. Eu vou te dar... Você vai entender melhor ainda. Existem lutadores que você fala assim, não, ele está tão bem fisicamente, pô, está todo... Ele está no melhor shape. Acabou, deu um minuto de luta, ele está exausto. Aí você fala, mas o que aconteceu? O que aconteceu é que, no primeiro minuto, ele gastou aquilo que ele já não tinha mais. Aí, meu amigo, a casa cai. Nem no coração ele vai, ele vai num instinto completamente ignorante, porque ele não sabe, ele fecha o olho, apaga a luz, e sai na garrafada no bar. E deseja que acabe logo. Ele não queria estar ali. Ele, na andada para o octagonal, para o cage ou para o ring, ele começa a se desesperar. Sim. Ao contrário do que o outro que já está... Ele fala, meu amigo, eu não tenho com quem, eu vou brigar fisicamente. Todos esses fantasmas, todos esses sentimentos, é parte desse processo. Por isso que é mentalmente, por isso que é 150% mentalmente. Por isso que você vê lutadores, fala, meu amigo, o cara pode lutar 10 rounds. E a gente tem exemplos. Por quê? Um exemplo que eu cito no livro, o Fedor. Que assustador, cara. Você olha para o Fedor, você fala assim, espera aí, fisicamente ele não tem nada de mais. Ele parece, com todo respeito, um saquinho de batata. Ele não tem bíceps, não tem abdominal. Você olha para a cara dele, você não sabe se ele está dormindo, se ele está acordado. Conor, como é que você lê aquele cara? Você não lê. Não, eu leio, sim. Eu sempre disse em todas as... O Fedor consegue? Consigo ler perfeitamente. Por quê? Ele tem uma... Você sabe quando você está em um lugar que, indiferente ao fora de você, dentro de você está uma harmonia? Sim. Você, quando olha o Fedor lutando ou entrando para lutar, você vê, pelo menos na minha leitura, um ar de harmonia. Ele está em êxtase. Ele está num momento de total prazer. Ele não está brigando com ninguém. Ele está completamente preparado. E existe uma paixão muito forte em cima desse desejo. Então, o que vai alterar ele? Nada. Por isso que ele é... Por isso que é preciso. Por isso que ele é inteligente. Porque o momento não causa nenhum distúrbio nele. Nada vai afetar o propósito dele. A frieza dele me assustava. Juro. Mas a frieza dele, Alexandre, não é uma frieza de que eu sou russo e sou mentalmente gelado. Não. A frieza dele é sinônimo de harmonia. Estou indo trabalhar. É, mas um trabalho com amor. Com amor. Eu gosto. Exatamente. Deixa eu te... Não é nem ilustrar. Eu vou te falar o momento em que eu falei assim. Esse cara... Inclusive, usei ele hoje no Stories. Olha que coincidência. Eu postei um Stories hoje na caixinha de perguntas e usei ele. Ele lutando no ápice dele, no Pride. Ele lutando com Kevin Handelman. Ele tomou um suplê que... Quando eu olhei, eu falei... Está paraplégico. Porque ele tomou um suplê que não foi um suplê. Aquilo foi um... Uma enfiada no chão. Um bate-estaca do terceiro andar, meu irmão. Falei, matou. Pô, não. O cara nem mudou a feição. Nada. Se ajeitou, raspou, pegou a Kimura, acabou a luta. Eu falei, como? Porque por mais que você não se quebre numa queda daquela, porra, você toma um susto. O cara simplesmente... Nada afeta a harmonia. Eu falei, meu Deus, esse cara... O Crocote em um dos GPs do Pride estava numa saúde, meu irmão. O que eu falei, ninguém vai ganhar desse cara. O Fedor foi lá e ganhou. Saiu todo despedaçado. O Crocote saiu inteiro. Mas ele ganhou. E ganhou quase que toda a luta trocando em pé com um kickboxer que estava aditivado no máximo, estava pronto para matar quem pintasse na frente. Tirou o Josh Bynett para nada. E ele ganhou do cara. Eu falei, cara, o Fedor era sem leitura, porque eu não sabia o que era aquele cara. Você não sabia se ele ia fazer um grappling contigo, você não sabia se ele ia fazer um striking contigo, você não sabia se ele estava com medo, sem medo. Ele só entrava, trabalhava e ia embora. É completamente harmonioso o encontro dele com esses momentos. Que bizarro. E eu vou dizer para você, o Minotauro também é dessa maneira. Sim. Entendeu? O Minotauro eu acho ele mais visceral. Ele gosta e demonstra que está gostando. Ele se joga na onda. Que loucura. Então, o que eu digo para você, essa leitura, aí as pessoas falam o seguinte, não, ele é um russo, então o sangue russo e a cultura russa fazem com que você tenha esse comportamento. Mentira. Sério? Lógico, não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada. Você pode ser russo, você pode ser brasileiro, você pode ser japonês, você pode ser o que você quiser ser. Da onde você veio, o comportamento e a sua estabilidade mental é completamente escolha sua. Completamente escolha sua. Você acha que a cultura não influencia em nada? Principalmente não. Porque senão seria... Então, eu vou fazer uma transfusão de sangue e vou trocar o meu sangue pelo sangue. Não, não é o sangue, é a cultura do local. Não, não foi de forma alguma. Pelo contrário, sabe por que eu estou dizendo para você? Eu tive uma experiência com ele agora, algumas semanas atrás. O Vadim, que é o campeão no Bellator, ganhou o torneio de um milhão. Eu não sei se você assistiu a essa luta. Eu fiz o córnea e nós treinamos o Vadim. O Vadim veio para a Menac Top Team, ficou as últimas cinco semanas comigo e a gente se encontrou, eu e Fedor, na semana da luta. Que legal. Então, fizemos o resto... Quer dizer, o dia da semana da luta não é, na verdade, um treino. É só detalhes. E uma coisa que eu notei, nós nos entendemos assim, ele como pessoa é completamente pé no chão, uma pessoa sensacional. Mas, fazendo o córneo do Vadim durante a luta, eu notei um certo nervosismo dele. Do Fedor? Do Fedor. Para você ver que existe, na verdade, um humano ali dentro. Não é simplesmente... Porque senão eu ia falar, pô, ele usou, ele é russo, então ali ele ia ficar completamente congelado. Logicamente, o Vadim tem uma ligação com ele, existe uma amizade, o professor, o mestre dele é o Fedor. Porém, durante a luta, eu falava com ele, pô, fica calmo. Ele olhava para mim, batendo. É normal, é normal. Porém, você vê que é uma questão de... O relacionamento dele com o momento da luta é fenomenal. Sim. É por isso que as pessoas falam, não, mas se você olhar para ele durante as lutas dele, você não vê nada. Abriu-se também, ele sabe o quê? Uma combinação de mão melhor do que eu... Não, é mentira. Ele chuta mais alto, ele... Não é. Ele não tem três pernas, não tem cinco braços. Então, é uma questão completamente mental. Então, voltando ao lutador do sábado, o que acontece? Ele, quando se encontra naquele momento de ir, aquela caminhada ali da porta do vestiário para o Cade, para o Octo, aquele é um momento crucial para quem está tanto na consciência clara quanto está contra. Tem gente que perde a luta ali, Alexandre. Tem gente que ganha a luta ali. Não é, na verdade, o momento da trocação, é aquele momento de como você está se sentindo. Porque todo mundo quer o mesmo resultado, mas nem todo mundo quer fazer a mesma coisa, não quer fazer o mesmo investimento. E o investimento é justamente entender esse processo, é o de você se conhecer. O que eu estou fazendo aqui? Eu já perguntei para vários lutadores, o que você decidiu ser lutador? Ah, quero ser famoso, quero ganhar dinheiro. Eu falei, mas isso aí não é razão, isso é consequência. Qual é a razão? O que te move? O que faz a luta em você? Eu, particularmente o Conor, eu adoro a violência. Isso não é significado que eu sou uma pessoa, má, mas a violência que acontece, aquela competição cerrada, aquele tudo pode mudar num segundo, esse conjunto de coisas me fascina. E desde criança, desde moleque, mesmo através do jiu-jitsu, de outras, sempre me fascinou. Então, essa é a razão. Não é ficar milionário. Isso aí é uma consequência, dependendo do que você ganha, do teu treinamento, do teu desenvolvimento, aonde você vai. Sim. Pode falar. Entendeu? E vai, é dessa maneira que as coisas se definem. Sim. Conan, uma dúvida com relação a isso é que, lutadores, cada um tem sua história, cada um tem sua origem, cada um tem a sua cabeça. nem todo mundo vai suportar o mesmo processo. E se você entender que o processo é único, um pode quebrar no meio do caminho e o outro pode se superar. Porque tem gente que gosta da pressão e tem o cara que não gosta da pressão. Qual é a pressão que eu estou falando? Tem lutador que rende, eu já ouvi treinadores falarem que tem lutador que rende muito bem quando no camp dele, a família dele toda está junta. E tem lutador que não rende bem quando a família está junta. Existe essa diferenciação? Você consegue entender qual é a cabeça do lutador? Ou não? De fato, rendem melhor aqueles que se concentram 100% na luta, sem a família perto? Me fala. Existe essa salada? Eu acredito que, primeiro de tudo, na minha opinião, opinião Conan, isso é um mito. É. Porque, a partir do momento que você depende de alguma coisa, de alguém, para você concretizar o seu sonho, na verdade, você já está perdendo do começo. Mas o mito que você diz é o quê? A família perto? Você tem a família ou eu estou sozinho? A pergunta a ser feita é o quanto é importante para você? E parece que a gente, quando toca em individualidade, quando a gente toca em sozinho, é sinônimo de egoísmo, de eu sou diferente. É verdade. O atleta é egoísta. Você tem que ser egoísta. Não é egoísta no mau sentido, é egoísta no bom sentido. O sonho é seu, quem assina o contrato é você. O reflexo do que vai acontecer, resultado de ganhar a luta, é seu. O reflexo financeiro é para você e para a sua família. Essas coisas têm que ficar claras para você. Parece que é importante trazer uma ilustração de cor e não tem, é preto e branco. Você luta com alguém? Não. Você luta sozinho. O seu treinador pode ser o melhor do mundo, ele não luta com você, ele pode lutar do lado de fora, ser os seus olhos do lado de fora, mas ele não entra na luta com você. Ele está junto com você, mas o lutar é seu. Então, quando você tem essa consciência, você não está deixando ninguém para trás, você não está deixando, você está tomando responsabilidade daquilo que você escolheu para ser. Então, estando com a família, você vai levar, sua família vai sentar no córneo? Ela vai... Não. O estar com a família, eu não tenho nada contra, nem com ou sem. Não pode ser um fator primordial, né? Não pode ser uma dependência. Então, se você... Eu vou te dar um exemplo mais real. O meu filho luta. O meu filho mais velho luta. Quantos anos ele tem? Tem 30 anos e luta no PFL. Ele está no torneio. Dentro do torneio no PFL, eu tenho um, dois, três... Eu tenho quatro na mesma divisão. Omari, cara de sapato que acho que vai fazer parte da temporada. Eu tenho Marreta e eu tenho mais alguém que eu não me lembro. De qualquer maneira, a primeira coisa que eu já falei para o meu filho, lá atrás, eu vou estar com você até quando for me permitido. E quando eu não estiver com você, é a mesma coisa. Ou seja, você para de lutar quando eu não estiver mais treinando você ou então não estiver fazendo o seu córneo. Porque até hoje, tudo caiu, tudo foi planejado desde o que ele lutou como antes de entrar no PFL até se tornar campeão em duas categorias no LFA. Foi tudo... Deu tudo certo. Eu estava presente, fiz o campo desde o começo, todas as lutas. Mas se eu não estiver presente, meu amigo, a banda segue. Isso aí. A dependência não pode existir. Ah, eu só posso treinar se o sol estiver em um ângulo de 30 e a lua com o notícia estiver em um ângulo de 45. Meu amigo, o que você está fazendo com você? Você está fazendo a coisa errada no momento errado, procura um trabalho. Mas eu acredito que a vida em geral é dessa maneira, não é só luta. Você depende de quem para fazer o quê? Eu não acredito nisso. Eu nunca acreditei nisso. O ponto é... A luta em si, a preparação para a luta é algo mais hostil do que costumeiramente... Também nem sei se é depois de tudo que você falou, porque, porra, você pegar uma condução de três horas cheia é hostil para caralho também para quem está vivendo. De repente, o cara tem que fazer para chegar. E se ele falar não vou trabalhar porque eu preciso ir de carona com alguém... Deixa eu te fazer uma pergunta respondendo você. Por que tem pessoas que acordam quatro horas da manhã pegam o ônibus, trabalham até às seis para chegar no trabalho. São duas horas, pego o ônibus, pego o trem, vai trabalhar, sai do trabalho às seis, vai para a faculdade, estuda, chega em casa uma hora da manhã e começa todo o processo outra vez. Por que tem pessoas que fazem isso? E tem pessoas que querem a mesma coisa, mas não fazem isso. Sim, tem objetivos. Então, você só vai se tiver carro. É isso. você só vai se eu tiver um trabalho que seja condizente. Não. É isso, é isso. É o que eu digo para você. O processo é o mesmo. É. Exatamente da mesma maneira. O que que rege? a minha vontade de chegar aonde eu quero. Se minha família estiver lá, legal, uh, uh, uh. Se a minha família não estiver lá, legal também. Eu não tenho que... Você não pode medir eu vou performar melhor. Você não vai. É mentira. Ah, não vai a família. Ah, então eu não vou lutar. Eu vou ligar para o promotor e falar, não vou lutar não. Meu filho está com dor de barriga. Meu amigo, essa fórmula, esse passo, ela é em todas as áreas da vida. O lutador real, o verdadeiro lutador, não é o do MMA. É isso. É o da vida. É o cara que acorda essa hora da manhã e ele fala, não, um dia eu vou me formar em medicina. Ele mora num lugar horrível, tem em volta dele pessoas horríveis, mas ele não sai do... Mas por que que ele faz isso? O que que move ele? O que que leva ele a fazer isso? Passar por todo esse sacrifício e passar por tudo isso? O que que faz? O que que é? Tem que ter uma coisa. O que que é? A cor? O cabelo? O tamanho? Não. É escolha. É vontade. Ele sabe, ele sabe, independente da chuva, do sol, da condução, que ele vai chegar onde ele quer. E sabe o que tem que ser feito. Ele tem consciência disso. e eu vou dizer pra você, muitos fazem até sem se conhecer, só pela vontade de chegar ao objetivo deles. Imagina quando você realmente se conhece. Quando você, o se conhecer, Alixade, parece que eu tô falando assim, ah, todo mundo leva o autoconhecimento pra fraqueza, eu tenho que saber quais são minhas fraquezas, isso é parte, logicamente, que você tem que saber. Mas você tem que se reconhecer. E eu faço, eu faço essa pergunta no livro e muitas vezes fiz durante, conversando com as pessoas, qual é o nível de parentesco que você tem com você? Qual é o nível de parentesco que você tem com você? Tem gente que não se conhece. Você sabe aquele vizinho que você só vê quando você põe um lixo lá fora? Opa, tudo bem. Você sabe aquele primo que você só vê no final de semana? Que você só brinca ali naquele final de semana e volta pra casa? Tem gente que não se fala. Você pode falar assim, pô, mas você tá viajando com ela. Não, não tô viajando. O mais importante, que é a sua identidade, é você saber. Se você não tiver conhecimento disso, Alexandre, você não vai a lugar nenhum, meu camarada. É fato. Não é, eu posso dizer pra você, até num sentido de que pode parecer comercial, mas não é. Não, eu acredito no que você tá falando. Vamos trazer um exemplo aqui que você vivenciou. Você se tornou treinador do Thiago Marreta, ok? Você pegou a transição dele mudando de categoria, não foi? Não na transição, eu cheguei a ser treinador dele na categoria de baixo, e depois quando ele mudou pros Estados Unidos, ele já tinha mudado, ele tava quase mudando. Ele foi pra categoria de cima, foi quando ele teve a oportunidade. Eu achei assustador o seguinte, o Marreta não vinha de uma fase boa no peso médio, porque ele não absorvia bem os golpes que ele tomava, subiu pra uma categoria onde os caras são bem mais fortes, se reinventou e chegou a disputar o título. Pra mim, aquilo ali foi uma redenção, como poucas vezes você vê num esporte hostil como o MMA. a maioria das vezes você vê o cara descendo de categoria pra prevalecer no tamanho. Ele tenta se refazer. É. Ele fez o contrário, eu falei, cara, ali eu vi o Thiago mudando a cabeça dele, até, cara, até a maneira como ele entrava pra lutar, ele entrava amarradão. Foi contra quem? Foi contra o Jimmy Manoa? Pô, ele saiu da porrada, ele não lutou, ele foi pro pau mesmo. Eu falei, cara, o moleque tá feliz. Diferente de na outra categoria. E é maneiro você mencionar isso, primeiro porque, pô, a gente tem uma, a gente é muito chegado um ao outro, né, tem uma amizade atrás do treinador e lutador, e uma parte nessa ida do Marreta à disputa do título contra o John Jones aconteceu, eu geralmente não gosto muito de falar que são fórmulas minhas, mas eu vou abrir pra você. O que que aconteceu? Ele vinha, saiu da categoria de baixo, entrou na categoria de cima e vinha ganhando. Isso mais ou menos uns dez meses ou quase um ano antes de a gente ter a oportunidade de lutar contra o John Jones. Lá atrás, eu via, eu tava vendo que o John Jones ia continuar sendo campeão, o cara é inteligente, pode falar o que quiser dele, fora do octagon, mas dentro do octagon, ele é um cara que sabe mandar muito bem. Bravo. E pode falar, ah, mas ele só ganha luta e decisão, meu amigo, no final, ganha. Ganha. Se fala decisão, nocaute, subindo, ganha. O que que é o mais importante? Ganhar. É isso. Eu cheguei, e o Marita já tava, já ficando mais na América Top Team, na Flórida, com a gente, e eu me lembro que eu tinha, eu tinha um aluno de jiu-jitsu, exatamente, se eu botasse do lado do John Jones, era, parecia irmão gêmeo, tamanho, cor, braço longo, mas era lutador de jiu-jitsu, não era lutador de MMA. Eu peguei esse meu aluno e, por uma questão de pressentimento, vendo que tudo tava caminhando naquela direção, não tem bola de cristal. Eu arrisquei fazer isso. Eu falei pra ele assim, olha só, eu vou deixar você treinar de graça aqui na TT, mas eu quero que você comece a estudar o John Jones. Aí ele falou, pô, mas, coach, eu não sou lutador. Eu falei, não preciso que você seja lutador, eu preciso que você emite os três jeitos dele, que você se comporte, coreografia. E as coisas foram acontecendo, ele ganhou do Jimmy, ganhou do... do... do Polaco. É, do... Blackovic, exatamente. E foi chegando e, paralelo a isso, eu fui ensaiando o outro. Pra que se acontecesse, eu estaria preparado. Aconteceu. Então, o que que eu... Com o Marreta, a gente criou? Na verdade, foi uma ideia minha, aceita por ele. Eu falei pra ele, olha só, toda vez que você... Antes de você fazer o sparring, que eu tinha os sparring dele, você vai fazer uma movimentação com esse... Mas você não vai tocar nele. Eu quero que você se foque na pessoa se movimentando. E nesse ponto, esse meu aluno de jiu-jitsu já estava... Se eu olhasse pra ele, ele falasse assim, pô, mas o John está trabalhando com o Marreta? Exatamente assim. Eu comecei a chamar ele de John, 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 para o Marreta cada vez mais escutar esse nome. Então, o que que... qual é o efeito desse risco? Quando ele entrou no octagon pro dia pra lutar com o John Jones, ele... A identificação do Marreta, ele reconheceu que ele já estava treinando com ele lá atrás. Esse fantasma já não existia. Não existia nenhum fantasma. Nenhum. Ele olhou e falou, pô, negão, eu já estou treinando contigo há muito tempo. Já conheço... Eu já sei pra onde você vai se movimentar. Eu já sei pra onde você vai. Então, por isso é 150% cabeça. Animal. Entendeu? E fiz isso outras vezes com outros lutadores que esse efeito trouxe um resultado fenomenal. Amanda Nunes foi a minha primeira experiência. Ah, já fizeram isso? Já, já tinha. Eu já vinha fazendo com alguns já. E eu gosto dessa... É necessário esse... É um relacionamento, Alexandre. O relacionamento não começa na luta. O relacionamento começa antes da luta. Você não começa gostando da pessoa quando você é apresentada nela lá. Você começa gostando da pessoa antes. Então, esse... Eu sei quem você é. Eu sei que você se movimenta. Mesmo que não tenha acontecido um golpe. Nada. Mas só esse foco, essa visualização que essa pessoa vai estar lá naquele dia te dá um efeito fenomenal. É absurdo, cara. Absurdo. Eu não tenho a menor dúvida disso. O interessante de estar ouvindo você falar é que, na América, a cultura comercial, olhando daqui, prevalece sobre a cultura oriental da luta, do jiu-jitsu, vamos dizer assim. Ok? E aí você tem muitos caras que devem procurar você para ser o treinador. Ó, Conan, quero fechar um contrato com você, quero fazer um camp na American Top Team e acaba ficando por lá. Só que o que você está me falando aqui é uma relação de mestre, como se fosse... Com certeza. Não apenas de coach, que tem uma diferença tremenda. O americano contrata o coach, mas, meu irmão, você aí, eu aqui, me ensino o que eu quero saber e ponto. O que você está trazendo é diferente. Isso, no âmbito profissional, sempre existiu em algumas academias nos Estados Unidos ou isso é mais seu, é do jiu-jitsu? Eu acredito que eu traga isso do Carson, essa minha linhagem vindo dele, com certeza as conversas fora do tatame, a convivência. Todo mundo fala que o Carson fazia você se sentir gigante na hora de lutar. Eu acredito que sim em relação aos outros, mas em relação a mim a gente morou junto, a gente conviveu. Eu que fiz isso também com outros lutadores, mas o mestre, na verdade, era meio pai. ele não escolhia o momento para te dar, para chamar a tua atenção e fazia isso de uma maneira bem bárbara mesmo, entendeu? Era um negócio que você fala, meu, eu faço tudo na vida, mas não quero errar os porros dele, porque ele faz na frente de todo mundo, você sente, é um negócio assim que ele vinha, ele falava de uma maneira que alto, grosso, ele te botava assim, o cachorro se sentir melhor do que você na história. Então, eu acredito que essa intimidade, porque é necessário, se eu sou convidado a participar da tua jornada, eu tenho que ter um relacionamento com você, eu não vou ser aquele cara que vou bater no teu ombrinho e vou falar, pô, é legal, Alexandre, eu não sou esse, eu acredito que eu tenho comigo que é de importância e muita responsabilidade esse convite de participar do teu sonho. Eu não sou o que vai fazer você chegar, eu vou participar, você me falou, vem comigo, esse é meu sonho, eu sou responsável por ele, mas eu quero a sua participação. Eu também não acho que o Marreta lutou dessa maneira porque foi esse treinamento, não, eu criei uma fórmula, que a escolha dele de ter aceitado, participado, entendido, provocou junto o resultado. Muito bom. Entendeu? Porque pode parecer muita gente, ah, eu sou treinador, se eu morrer, o cara para de lutar, eu chamo o síndrome do mestre, eu acredito que existe ainda muito disso no nosso meio. O cara mandou você pular da ponte, não, pula da ponte, você vai, aí o cara pula da ponte, pode ser difícil, aquelas coisas todas que a gente já conhece, eu não acredito nessa dependência, eu acredito que tem que ter muita clareza, muita sinceridade, e falar mesmo no preto e branco, não é meu, está errado, o que você está fazendo? Não precisa ser o Carson, mas você vai falar o que tiver que falar. Exatamente, você tem que ter essa, eu sempre tive essa intimidade com meus lutadores, os que eu treino diretamente, que eu não consigo fazer com todo mundo, a América Top Gym hoje tem mais de 20 treinadores, então, e são excelentes, todos vindo de luta, são, não tem como, eu acredito também que é uma experiência que para você, não desmerecendo quem nunca lutou, mas você tem que ter, você tem que sentir essa experiência, para você poder ter uma leitura melhor do que está acontecendo, o que ele está sentindo, qual é o caminho melhor você vai fazer, então, existe uma, na verdade, é uma grande família que trabalha junto, entendeu, eu não consigo treinar todo mundo, tem uns que eu treino diretamente, que eu sou responsável pelo campus dele, mas eu consigo ver todo mundo, se bem que, eu vou te falar, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, esse funcionamento que a gente tem, essa estrutura que a gente já tem na América Top Team já facilita muito. São quantos atletas hoje? A gente tem uma variação, 90, 120, depende da época do ano, às vezes sobe mais, agora, no começo do ano, eu vou estar entupido, gente, tudo que é canto. Então, agora me fala da parte ruim, sem atletas, egoístas, como o atleta precisa ser, nervos a flor da pele com competição, porra, lutador, aquele clima, como é que faz a gestão dessa galera sem de vez em quando não quebrar alguns pratos? tudo na vida, Alexandre, em geral, e não só na América Top Team, tem regra. Casa desorganizada é casa sem dono. Sim. Então, não é questão de você ser quem você é que isso te dá o direito de você quebrar a regra, tem que ter. Se você não tiver a lei em funcionamento, que as pessoas, elas não, eu também, eu acredito que eu sei, tudo que eu falo eu gosto de botar no geral. o que faz você andar na linha certa? Lei e cumprimento delas, fato. Mas primeiro, para você fazer isso, você tem que escolher. A escolha sempre vem, a escolha é a responsabilidade de uma outra, numa outra maneira. E a gente tem isso na América Top Team. independente de quem você é, qual é o status que você ocupa, tem que cumprir a regra. Todos. Porque se não, meu amigo, vai dar errado. Por isso que a gente tem uma certa facilidade, ou seja, uma facilidade completa, total, quando acontece de ter dois atletas da América Top Team disputando um cinturão que treinam no mesmo lugar. Já está claro como funciona. Você vai para o canto, você vai para o outro, você treinador desse fica com esse, treinador fica com outro, horário diferente, e vamos embora. Porque, veja só, você tem dois filhos. O primeiro, você empolgadão, paga a faculdade dele, fala, pô, vou te dar todo o suporte. Aí vem o teu segundo filho, fala, pô, pai, vai me dar... Não, já paguei para o teu filho, para o teu irmão. Por que eu vou pagar para você? É justo? Não. Então, parte da nossa estrutura é justamente delegar, separar, conduzir isso que seja justo para todo mundo. E é uma... Eu vou te falar, é uma posição difícil para cacete. Imagino, gestão de pessoas é sempre difícil. Porque a gestão de pessoas é difícil, a gestão de pessoas complicadas, eu falo complicadas não é no mau sentido, no mau sentido, cada um tem um temperamento, é que nem filho, cara. Filho da mesma barriga são completamente diferentes. Cada um tem um jeito, cada um tem, você tem que ter um tremendo jogo de cintura, não no sentido de facilitar para um e não facilitar para o outro, mas como você acomoda isso tudo sem você criar um distúrbio, porque a harmonia é a coisa mais importante. Fato. Também, com isso, a gente sabe que a gente vai ter problema, a gente sabe que vai ter situações. Isso já vem acontecendo, a gente não está sentado e eu tenho, que eu acredito que seja, perto de 36 cinturões conquistados dentro da América Top Team, todos os eventos. Qual você mencionar, eu tenho cinturão, a gente tem cinturão lá. Foi como? Através de muito jogo de cintura, muito trabalho, muita dedicação, muita compreensão, muita acomodação. É dessa maneira que funciona. Se a gente se negasse essa parte, o resultado não seria o mesmo. Então, o nosso problema não é ter quantidade de gente. Isso aí não é, eu quero ter esse problema. Essa é a solução. Eu não quero ter 150, eu quero ter 300. E as pessoas perguntam para mim, mas, pô, tu já está satisfeito, você tem uma quantidade de cinturão que ninguém no planeta tem. Não, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Quero ganhar mais. Eu não estou aqui para competir. Eu não sei quem inventou essa frase, ele devia ser fuzilado. Depois de fuzilado, botado na cadeira elétrica e depois na câmara de gás. Estamos aqui para competir, que é o mais importante. É mentira. Estamos aqui para ganhar, cara. Seja sincero. Você já ouviu alguém ir para as Olimpíadas, Alexandre, e fala assim, eu quero medalha de prata. Não. Eu quero medalha de bronze. Não, eu só quero ir para as Olimpíadas, para tirar foto. Não. Ninguém passa o processo de um ciclo olímpico para chegar lá e só participar. Isso é um fato. Então, meu amigo, se o mais importante é o ganhar, do que a gente está falando de competir? Não, não é verdade. Medalha de consolação. É, mas aí é uma escolha sua. Você quer chorar, chora. Não vai adiantar de nada. O que é o mais importante? Primeiro lugar. É o cinturão, é a medalha de ouro. É você concretizar o teu sonho. Não é, meu amigo. Ah, não, eu estou legal com a medalha. Não, não está. É mentira. É mentira. Uau. Como é que você lida com a questão de atletas da American Top Team? Porque lá vocês são uma estrutura completa. Você tem preparação física, você tem todas as artes marciais. Tudo, tudo. E se o atleta achar que ele deve treinar em você e simultaneamente em outro lugar também, é tranquilo? O profissional, como é? Existem casos e casos. Aí a gente vai, a gente não tem, na verdade, existe a nossa flexibilidade. A gente vê o quanto é importante, o quanto o lutador precisa. A gente, às vezes, em casos, aceita um treinador a vir com o lutador que quer fazer o camp, que quer fazer parte do time. Depende. Não é para todo mundo. Depende da importância. E aí vai. Depende. Geralmente, a gente tem tudo dentro da mesma casa. A gente não precisa absolutamente de nada fora. Não tem... A gente não tem... Não. O que você mencionar em relação a treino nós temos dentro da América Top Team. Entendi. O cara não precisa ficar em lugar nenhum. Não precisa. Até porque eu não chamo de academia. Ali é uma faculdade. Ali é uma universidade. Eu tenho dormitório. Eu tenho uma estrutura completamente formada. Você tem dormitório lá também? Eu tenho dormitório no segundo andar. Que, geralmente, é para os que querem se internar. E, dependendo do seu... Do que você... Quem você é. Que também tem que ter... Você tem que estar qualificado para isso. Mas, independente disso, hoje em dia, a gente já analisa caso por caso. Tem gente que quer ser a América Top Team para tirar foto lá em frente ao logo. A gente está interessado que é trabalho. O nosso objetivo é trabalhar ganhando. Ganhar. E o engraçado, até que é meio irônico, que esse movimento, quando você não consegue fazer parte dele, te expulsa. Ah, é natural. O processo é... Como a gente falou, o processo é muito bruto, austero. Se você não tiver ali sério, você não vai conseguir... Ainda mais num time desse tamanho. Entendeu? É uma... É uma centrífuga pesada. O Coventon ainda treina com vocês? Não. Ele já tem... Dois ou três anos que ele já saiu. Ele não se enquadrou na sua visão? Não. Na verdade, o que aconteceu? Não foi na questão lutador. Foi na questão onde ele escolheu da maneira de se expor. Sim. Tem gente que fica calado, tem gente que fala, tem gente que quer ser falastrão, quer falar besteira. O que acontece? Tudo tem um limite. como a gente falou das regras, né? Chegou um momento que apesar de ele ser um ótimo lutador, o segundo ou o primeiro na divisão, meu amigo, se você quer seguir essa linha de falar dos seus treinadores e das pessoas que treinam com você, não tem como você ficar. Boa. Então... Mas acho que o personagem toma conta do cara, o Conan, porque ele não era assim até ele ver a pele dele em risco. Lembro que ele estava a uma luta de sair e de repente, bom, se transformou e falou, o cara... Porque uma coisa é você escolher ser um produto enquanto você está ali no estande de vendas, digamos, a câmera, você vender aquele produto. Eu já recebi aqui umas dez pessoas e todas falam, cara, o Chael fora da câmera é um Lorde, é um cara educado, super inteligente. Ligou a câmera, ele incorpora, se transforma. E o Covington, eu já ouvi o contrário. Pô, olha, o cara pirou, irmão. O cara fora das câmeras se manteve no personagem e ninguém aguenta mais. Falei, pô, um dia eu vou... Agora eu estou tendo a oportunidade de conversar com o cara que, pô... Exatamente. Eu vou dizer para você que eu entendo, mas não gosto. Mas... Mas... Eu vou explicar para você. Eu entendo porque o que acontece, o que leva as pessoas hoje em dia a terem ouvidos, para as pessoas escutarem o que ela está falando? A mídia. A mídia, sim. Então, quem fala mais alto, quem grita, quem sai da normalidade, eu não sei, eu estou usando a palavra um pouco... Não exatamente da maneira que eu quero escrever, mas no caso dele, fica falastrão, parece que aparece mais. Mas, então, aí que está, mas dentro da American Top Team não tem ninguém filmando, não tem ninguém vendo. Ele não era assim. Ele não era assim, de forma alguma. Nunca teve... Ele nunca teve besteira dentro da... Ele nunca me tratou com desrespeito. Pelo contrário. Nem depois que começou a encarar o personagem? Não, não. O personagem era da porta para fora. O que acontecia errado é que ele fazia da porta para fora, mas fazia falando das pessoas que estavam dentro. Perfeito. Entendeu? Então, mesmo assim, o que acontece? Você fala mal, faz historinha, fala besteirinha, mas volta para treinar no mesmo lugar. Não dá. Aí começa a criar conflito, 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 conflito. Então, eu chego a hora e falo, meu amigo, ou você completamente para, se redime e pede desculpa, ou você segue seu caminho sozinho. Foi o que aconteceu. Entendi. Porque eu não posso deixar uma pessoa, Alexandre, feliz, e outras 149, infeliz, de ir com ele. Sim. Olha o problema que eu estou arrumando. Você está louco. Entendendo? É um desequilíbrio. vai virar uma bagunça. Exatamente. Vai explodir. Então, a imagem do time, a harmonia do time, ela tem que vir em primeiro lugar. Não importa quem você seja. Você pode não concordar, você pode não aceitar, é um direito que você tem. Mas a regra existe. E eu continuo dizendo, numa maneira bem flexível, a gente sempre tenta acomodar. Sempre. Você não vai para a América do Mio, não, não, não. A gente tenta fazer o melhor, mas você não pode infringir numa coisa que é a alma da coisa. Por que existe? Porque a gente tem essa estrutura na harmonia. É uma coisa que eu digo, no final do dia, todo mundo que está ali tem o mesmo sobrenome. Você pode ser José, América Top Team. Luiz, América Top Team. Você não pode ser ao contrário. Perfeito. Entendeu? Porque senão, como é que a gente vai dirigir isso? Cada um fala de uma coisa, cada um diz uma coisa, cada um faz uma coisa. Tudo tem um schedule, tem um horário para você fazer. Em tudo. Não é só essa... Todo mundo. Existe uma estrutura com responsabilidade. A gente tem que encontrar... Por que isso aqui está dando errado? Vamos na pessoa. A única maneira que você encontra o erro é quando você tem um... É organizado, você tem uma organização. Perfeito. Você é manager também? Não, não, não. Nem que você me pagasse muito dinheiro. Eu corro. Por quê? Porque primeiro é um conflito. Eu sou um treinador que independente de quem você seja como promotor, eu não quero saber qual o interesse que você tem no lutador. Ah, não, luta machucada. Eu digo, não, não é uma luta boa para você agora. Você não treinou o suficiente. Então, eu não posso executar a minha posição melhor se eu for manager. Perfeito. Está entendendo? Então, o que eu faço? Escolhe o seu manager. Eu não quero saber quanto que você ganha. Eu não quero saber de nada. Eu quero do seu corpo e da sua alma para treinar. Perfeito. Fora isso, meu amigo, é um problema seu. Às vezes, eu recomendo algumas pessoas que eu conheço que, geralmente, quem trabalha diretamente comigo, ou, às vezes, até o que não trabalha, ou que eu falo, olha só, antes do seu manager aceitar a luta, vamos conversar. Ele não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Então, antes de dar o sim, eu gostaria de participar, porque a minha responsabilidade é de preparar você para aquele momento, para aquele dia. Então, me traz na história do começo. E existe, então, na sua percepção, claramente, um conflito de interesse entre essas funções? Só tem. Só tem. E não é uma coisa fácil, né? Não é que eu tenha medo ou problema com o difícil, mas é só pela questão do conflito. Você vê que do meu filho, eu não sou menos do meu filho. Quem é o menos do meu filho é o Dan Lambert. Perfeito. Não, 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 não. Não me envolve no número. Eu quero botar você no tronco. A minha parada é botar você no tronco. Cara, mas isso é uma visão muito boa de organograma, de estrutura da empresa. Quando você põe em banco, a gente chama de Chinese Wall, mural da China, para que você não faça o conflito entre os interesses, porque eu, enquanto manager, quero te vender a luta que mais vai rentabilizar. Você, enquanto treinador, sabe se é a hora dele encarar aquela luta ou não. Se for a mesma pessoa, pode pesar a grana. Exatamente. Até porque, como eu falei para você, existem momentos e situações que eu tenho que falar para o lutador, cara, esse momento não é o bom para essa luta. Isso não... Eu não estou dizendo que ele está com medo de lutar. Eu estou dizendo que ele não está preparado para executar na maneira que ele tem que executar. Perfeito. Então, eu tenho que ser esse cara. Eu tenho que falar para você mesmo. Ah, não, mas o cara falou ciclando disso, meu menos, ele falou que é uma ótima oportunidade. A escolha é sua. A gente volta na escolha. Eu estou te dando a minha opinião. Você não manda no cara? Não, eu nem quero. É a responsabilidade dele. No final, Alexandre, quer ser no contrato, não sou eu. É o cara. É o cara. Sim. Então, se você não tiver consciência daquilo que você está fazendo, a partir do momento que eu gosto e me preocupo mais na sua carreira do que você, está errado. Perfeito. A preocupação é sua, a responsabilidade é sua. O sonho de quem é? É meu ou seu? Eu já parei de lutar. Já recusou disputa de cinturão, Conor? Você já aconselhou atletas a recusarem? Ah, por questões de lesões, sim. Ah, por questão de não ser o momento? Não, de estar lesionado e achar que mesmo estando lesionado, você na posição de campeão, você tem que lutar. Não, não tem. Perfeito. Não tem. É muito difícil você chegar a essa posição, a esse nível e se você não se der respeito, porque é muito confundido entre medo, né? Claro. Ah, fala, o cara está com medo, o cara, não, meu amigo. É porque, se o cara já decidiu na vida dele que ele é lutador, ele vai trocar porrada mesmo, Soco na cara, canelada, como é que tu vai ter medo? Por que o medo está envolvido na história? É uma questão de inteligência. Se eu estou lesionado e eu não posso ir para a luta a 100%, por que que eu vou? Sim. Então, você tem que ter essa, principalmente hoje em dia, que o nível é muito alto. É muito alto. É uma coisa, é um disparate, é uma coisa assim, surreal. A partir do momento, que já é há anos na minha visão, que o MMA não é mais um esporte, é uma ciência. O MMA não é mais um esporte, ele é uma ciência. E fala mais sobre? Você tem que, literalmente, se sentir como cientista e ir para o laboratório e criar fórmulas dos lutadores se reinventarem para cada luta. Se você acha que... Deixa eu te contar essa história através de uma analogia. Existem, eu vou levar para um outro lado, existem atores como Denzel Washington, Tom Hanks, que são atores de alto performance. Mas ao ponto que você, quando vê ele atuando em diferentes filmes, você fala, será que é... Você sabe que é ele. Aí você fala, mas será que é ele? Cara, o cara era padre, agora ele está vestido de mulher, agora ele... E assim vai. O lutador de MMA é exatamente um ator de alto performance, mesmo nível. Se você é um cara conhecido de strike, e você continua mantendo essa imagem, a sua vida é curta. É uma procura não normal, mas é uma obrigação sua, mesmo que você tenha, você venha de um background diferente, eu vim do jiu-jitsu, eu vim do wrestling, eu vim... É uma obrigação sua que você entenda que adaptação e se reinventar são chaves necessárias de ser um lutador completo. aos meus olhos como treinador, se eu ver, eu assisto você como oponente, eu não assisto só você lutando, eu vejo você falando, eu vejo você dando entrevista, eu vejo como você responde as perguntas, o seu processo de resposta, de pensamento, eu pego você e vejo você nu na minha frente. Eu pouco me importo com a luta. Assistir você lutando, combinação A, exemplo, isso aí é balela, logicamente, mas eu quero saber quem é a pessoa atrás dela. Então, quando você não se reinventa, você não se apresenta, você não pode se apresentar da mesma maneira muitas vezes. Um treinador com toda a humildade modesta, como eu, eu pego, eu faço um mapa de você, eu sei exatamente aonde eu tenho que ir, aonde vai acontecer, até o seu reflexo seria, não de nervosismo, eu sei aonde está. Então, é uma ciência, por isso que é uma ciência, você tem que, mais uma vez, é necessário entender que a beleza da carreira, da jornada, é cada vez você se apresentar, é cada vez você ficar mais fluente, não é hi, thank you, isso não quer dizer que tu fala inglês não, meu amigo, você sabe duas palavras só, é você falar fluentemente todas as áreas, esquece faixa preta, esquece, não, isso já não importa mais, já não importa há muito tempo. Esse é o ponto, você acha que a tendência é que a gente comece a ver mais lutadores de origem MMA? Já existe há muito tempo, já existe, existem, com certeza. O que eu digo é que eles vão prevalecer sobre os especialistas? todos vão se tornar. O nível, aonde, no caminho aonde a gente está indo, não tem como, você não, me fala lutadores que você fala assim, esse lutador, ele é bom em tudo, aonde você é bom em o cara, ele fala fluentemente, não tem, existe uma, hoje provavelmente existe uma penca, não tem uma quantidade enorme, existe ainda os caras que, de uma certa maneira, representam um background, um determinado estilo. Você te dá dois exemplos de um e de outro. Para mim, Adesanya é um especialista, ele ainda não é um lutador completo de MMA. Ele está longe. Está longe, sim, apesar dele que... Se ele pegar um... Para mim, o Itaker é um exemplo de lutador de MMA completo, Robert Itaker. Eu acho que ele flui muito bem em tudo que ele faz, só que jogos fazem luta e o Adesanya e ele não casam, acho que o tamanho atrapalha muito, não sei. Islam. Islam Makachev. Qual é a praia que você vai botar ele para nadar, que ele vai falar assim, eu não sei nadar. Ele é bom judô, ele troca bem, mostrou isso na luta contra o Charles, ele tem um bom gás, é técnico. A maioria... Só não sei como ele é por baixo. A nova geração... Não, não, mas eu não acredito para você que não vai ter problema nenhum. A necessidade de ter visto ou não ele nessa situação pela mentalidade dele, pelo aquilo que ele mostra, você já vê que você vai ter que ser igual ou melhor que ele para você trazer um calor. Então, essa nova geração, ela não é a geração de wrestling, de jiu-jitsu, disso e daquilo. Não. Ela é a geração MMA. Eu venho falando fluentemente, eu faço todas as línguas e monto frases, porque é justamente isso que acontece na luta, Alexandre. Você já viu? A luta é uma conversa de perguntas e respostas. Só que para um lutador fluente, o que ele faz? Ele fala japonês, inglês, francês, coreano e ele não fala língua por língua. Ele monta uma frase com essas línguas todas juntas. O outro que não entende faz... O que você disse, hein? Ali acabou a luta. Acabou a luta. É exatamente numa maneira ilustrativa o que acontece. Fato. O que você... Hã? Se o cara fizer hã... Perdeu. Acabou. Eu te interrompi quando você ia entrar na questão do Adesanya. Me desculpa, mas eu queria ouvir de você. Você falou que está longe disso. Está longe. Por quê? Porque tudo o que ele faz é baseado numa movimentação em pé. Não sei porquê. Eu não tenho como... Eu não tenho conhecimento porquê que ele já não... principalmente na posição dele já não entrou na fluência de outras áreas. Pelo menos não me... Ele me mostrou na última luta com o Poitain. Eu acredito que o Poitain tenha mais experiência, tenha mais visão de fluência em outras áreas do que o próprio Adesanya. Entendi. Entendeu? Sim. E isso vai forçar mais ainda agora que ele ganhou o título fazer com que ele se prepare mais ainda. E vou te falar uma coisa. Vai ser difícil tirar de dali. Alex... Vai ser difícil. Por quê? Porque ele tem essa... Ele demonstrou uma vontade que, para mim, é o que rege o lutador. Sim. Ele demonstrou uma vontade maior do que qualquer pessoa naquele momento. Que loucura que eu li, né, cara? Entendeu? Você vê que, mesmo de uma maneira cansado, parecia que o raciocínio estava em câmera lenta ou então devagar, ele demonstrou uma vontade que... Ali, quando ele sentou do quarto round, ele sentou no quarto round que o Glover falou para ele, meu irmão, você tem que fazer isso, isso, isso. Praticamente, o Glover repetiu aquilo que ele já estava sentindo. ele sabia que ele tinha que levantar para o quinto round e ir para cima e parar. Tudo a nada. Tinha que fazer. É uma demonstração perfeita de vontade que supera a técnica, que supera qualquer coisa. Eu vou ganhar. Não importa como. Eu não sei se ia ser direto, sem nocaute. O que seria? Eu vou ganhar. Não é eu preciso ganhar. O preciso ainda te dá uma... Talvez... Ele não tem preciso. Eu vou ganhar. Ganhou. E por que você acha que ainda existe muita dificuldade dos corners chegarem nesse momento decisivo e falar, meu irmão, você está perdendo. Porque eu não sou lutador, eu não sou profissional da luta, eu sou só um entusiasta disso tudo. E, às vezes, a gente está vendo que o corner não é, assim, aquele cara que... Não sei se tem medo de desmontar o cara por completo, mas tem lutas que você precisa falar para o cara assim, você vai perder por pontos ou por nocaute, só que você tem uma chance de ganhar, vai para cima. Poucas vezes isso acontece. Eu vi o Glover fazer isso, eu lembro na luta de Shogun versus Lioto, primeira luta, do quarto para o quinto, não lembro se foi o André Adida, falou, meu irmão, vai ter que pegar o cinturão, vai para dentro. E o Shogun falou, eu vou lá pegar o cinturão. E acabou com as pernas do Lioto. Não levou, na segunda nocauteou, mas são poucos. Eu vejo a galera falar, não, você está bem, faz isso. Porra, você não está bem, irmão, você está fodido. Não sei se o raio de visão fica limitado, eu que estou na televisão vejo melhor, mas você concorda que muitas vezes falta essa lapada na cara ali, ó, meu irmão, você está perdendo, vai. Eu vou dar uma opinião completamente minha. Tá bom. Assumo a minha responsabilidade no que eu vou falar. Isso, na verdade, é uma consequência, não é uma falta. Por que consequência? Tem muitos treinadores que, primeiro, ficam emotivos. Junto com emotivos, não tem o mínimo de conhecimento do que, na verdade, ele está fazendo ali. Eu já tive problemas com treinadores fazendo córner comigo que ele caiu na besteira, só para te dar um exemplo de que faz isso porque tua mãe está assistindo à luta. Na mesma hora, eu falei, cala a boca e sai. Tirei o banco dele, tirei, vai embora, não quero você aqui. Começo da luta. Você é lutador. Não. Você como córner também. Também. Entendi. Não, tua mãe está assistindo à luta, meu irmão, vai ficar aí nessa... Vaza. Na mesma hora, cala a boca e sai. Você não está... O que você está fazendo? Trazendo mais emoção aonde ele precisa ter menos emoção e ter mais racional. Ser mais racional. Hiperfoco. Logicamente. Então, o que acontece? Tem muita gente que não sabe o que eles estão fazendo. Eles acham que é ser cool, que é maneiro você estar na televisão, a sua cara aparecer. Perfeito. Está entendendo? Então, porra, eu... É sobre mim. Eu estou aqui. Estou vestido de uniforme do UFC. E, meu amigo, cagou para o lutador. Porque eu até fui um pouco, não diria criticado, mas fui muito perguntado por que você tem essa calma toda? Por que você entra, respira, desacelera. Por quê? Porque, meu amigo, você está num alto giro. Você já viu um carro numa corrida quando para no pit stop e ficar acelerando? O que o cara faz primeiro de tudo? Desliga, troca o pneu, troca o óleo, troca a água, liga o carro outra vez. É necessário para você ter um bom entendimento, fazer... É você ter consciência do que você está escutando. Você está num giro muito alto nos cinco minutos, Alexandre? Aí eu sento você... Você fez seis minutos de luta, volta para mais cinco. Aí você fez onze. O outro do outro lado fez cinco. Toda vez que ele vai, ele... Você tem que sair daquela rotação. Você tem que sair daquela velocidade. Você vai dar um livro de instrução para o seu lutador em um minuto? Então, para que você fez camp? Qual foi a necessidade? Para que você treinou? Aproveita o minuto. Você está ali e lê todas as fórmulas, todos os golpes, todos os números. Não vai rolar. Então, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Qual é o teu papel? O teu papel é você ver coisas que o lutador não está vendo. Tranquilizar ele. Ele já está no tenso. Ele já está no nervoso. Ele já está naquele momento. Isso já é normal. Então, você vira um espectador. Tem 20 mil pessoas assistindo. Você vira o 20 mil em um. Tem treinador que faz isso. Bate, bate, grita. Aí você... Meu amigo, o que você está fazendo? Muito bom. É isso mesmo, cara. Eu posso estar sendo mal educado, grosso. Não, não está sendo grosso. Mas, exatamente da maneira que acontece. O seu papel ali é de treinador. Sem emoção. Eu tenho que trazer momentos depois que eu tiro você daquela rotação, daquela velocidade, eu trago você novamente aonde você encontra tranquilidade. Eu estou ali para... E é uma coisa que ela está no ar, Alexandre. Se eu ficar lá... Você vai captar exatamente essa velocidade, essa vibração, essa energia. Agora, eu paro você. Calma. Relaxa. Eu preciso desse relaxamento. Eu preciso dessa respiração. Volta. Deixa o sangue bombear. Deixa o ar entrar. Você não precisa mais de 30 segundos para conversar com ele. Você precisa mais de 30 segundos para trazer momentos do próximo round em palavras-chave. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Até porque eu também não acredito depois que três meses de camp, eu tenho que ficar dando aula para ele do que ele tem que fazer. Perfeito. Eu prefiro que ele descanse. Senta ali um minuto, bebe a sua água, relaxa. Baixa o gira. Aí, durante a luta, olha só isso, lembra? Pá, volta, vai. Não precisa se alterar. Eu não preciso ser torcedor. E eu vejo muitas vezes acontecer. Às vezes, até em algumas vezes, eu vejo que o lutador perde a luta. Não é responsabilidade do treinador, mas é aquela energia desnecessária. Entendeu? Existe o momento, como já aconteceu, de eu olhar para o lutador e falar... Não falar... Dá uma instrução. Eu queria tocar no ego dele. Aí eu, meu amigo, vou do zero ao dez no palavrão, naquela de sacode, para ele... Não é esse negócio de eu respiro, não. Eu levanto a cabeça dele... Porque esse cara está com o giro baixo ainda e já era até acordado. Ele está tendo aqueles momentos de incerteza, de dúvida, de o que você está fazendo aqui. Que porra é essa? Você tem que ter esse catuque. Você tem... Mas você tem que saber quando fazer. Você está... A posição de um treinador, Alexandre, numa visão geral, é de maestro. Perfeito. Eu não sei tocar todos os instrumentos, mas eu sei o som e a nota de como todos eles têm que tocar. Eu sei exatamente quando o violino entra, quando o piano toca, quando o tambor... Eu sei exatamente. Eu não estou ali para... Vamos! Vamos! Está errado. E, infelizmente, por uma questão até de escolha, porque é uma outra escolha que você pode fazer, como eu posso ser melhor? O que eu posso melhorar? Se assiste. Perfeito. Você já viu o lutador sentado com três treinadores metralhando ele? Já, gritando pra caralho, nego desesperado. A minha vontade fala assim, para tudo. O que ele disse? O que o primeiro disse? O que o segundo disse? Não sabe. Não sabe. Tem tempo para todo mundo falar o que tem que ser falado, mas tem que ter tempo para você recarregar a bateria. Porra! Você falou agora, veio a cena na cabeça. Está um da grade do lado de fora gritando no ouvido do cara, tem um aqui com um saco de gelo gritando no ouvido. Você fala, caralho, meu irmão. Até no córneo mesmo, que, na verdade, até a questão por uma antiguidade, dizendo assim, com os treinadores que eu trabalho, eu não... Ah, cala a boca, eu sou o Conor Silveira, então você não vai falar nada. Pelo contrário. Só não pode falar todo mundo junto, porque entrelaça a palavra. Se eu acho que o fulano que está... Por exemplo, se a luta começa em pé, o treinador que está de strike aqui, que fez o treinamento dele, que falou com ele o tempo todo, é o cara que tem que liderar na voz. Se eu acho que tem alguma coisa de errado, eu falo para ele. Olha só, vamos aqui, vamos ali. Eu falo para o meu treinador, para o outro que está fazendo o córner. Eu não... Ah, e entro. Até porque já tem uma voz seguindo ali. Não precisa de outra. Se é uma situação de emergência, opa, deixa eu entrar no psicológico, deixa eu entrar na mente. Eu preciso agora trazer ele, eu preciso fazer alguma coisa para a gente recuperar. Mas fora isso, não, não tem... Você tem que ter coordenação. Se todo mundo estiver aqui e falar junto, o que vai acontecer quando o dono está escutando? Ninguém vai entender uma palavra. Vai ser barulho, não vai ser uma conversa. Resumindo, intervalo não é hora de dar aula. Exatamente. Não é hora de você parar ali, pô, mas chute 25, combinação 34, lá... Não. Amigo, o que aconteceu com o camp? A gente não refez isso? O camp é justamente isso. O camp é um... É uma preparação de repetição para uma determinada luta para um determinado oponente. Sim. Resumir em poucas palavras. Perfeito. Perfeito. E como é que você entende esses lutadores que contratam os próprios treinadores? Porque aí tem um conflito que é o seguinte, ó. Eu, Alexandre, lutador de MMA, o American Top Team, estou ganhando muito bem e não quero dividir o bolo com vocês, não. Vou contratar a minha própria equipe, vou montar meu octagon na minha casa, que é grande o suficiente para isso, e fui. Aí eu contrato um cara do boxe, eu contrato um cara do wrestling, um do jiu-jitsu, só que todo mundo tem medo de ser demitido porque quem manda sou eu. Cara, hoje em dia eu vejo que é muito mais difícil isso dar certo do que já deu. Eu achava que a tendência seria o contrário. Eu juro que eu pensava, pô, esses caras que vão fazer o próprio camp tendem a sobressair porque é toda a atenção para ele. Só que a experiência acompanhando MMA ao longo da vida, você vê que não, os caras em equipes grandes costumam sobressair mais do que esses próprios caras. E no jiu-jitsu é quase que natural quando o cara vira campeão você não sabe mais quem é o professor dele porque parece que ele não tem mais. Ele é atleta, dono da própria equipe de jiu-jitsu e ninguém o treina. Como é que você enxerga isso, Conan? Suicídio. Nunca achei que iria dar certo, não acho. Pode me falar que você pode contratar quem você quiser e eu vou dizer para você, você não vai sair do lugar. Porque a quem você está pagando, como você disse, tem medo de perder o trabalho. Se eu tenho medo de perder o trabalho, eu não posso ter sinceridade, eu não posso ter honestidade. Eu não estou dizendo isso que não, tem gente que mesmo sendo pago pelo lutador vai falar, eu acho que vou encontrar numa mão só esse tipo de treinador. A maioria que faz isso, na minha visão, mais uma vez assumindo a responsabilidade, me parece que ele quer ser o treinador também. Dele mesmo. É quase que dizendo para você, você é simplesmente um mero segurador de manopla, você é um mero mostrador de posição. É, se tu for um campeão, o cara vira teu fã. Eu não concordo em forma, espécie, tamanho, não concordo. Eu acho que o seu, a sua posição, o que você escolhe, vai ferir você muito nessa caminhada. Digo sinceramente, acho que você não vai chegar a lugar nenhum. É necessário, é necessário as posições estarem bem claras. Então, isso, na minha opinião, causa um conflito muito grande. Eu pago você, como é que tu vai dizer para mim o que eu posso fazer, que horário que eu tenho que treinar, que isso, que aquilo, aquilo? Não, não tem como. Você não tem como ser seu chefe. Como é que você se analisa? Como é que você se vê? Você não tem como fazer isso. Você não pinta seu próprio quadro. Exatamente. E não é pelo seu conhecimento em relação à área de ser lutador que te dá essa visão que você pode ser ao mesmo tempo os dois. Porque é isso, é exatamente o que você está fazendo. Você é parte do corpo de treinador como você é o lutador. No jiu-jitsu isso é quase que normal acontecer, né? No jiu-jitsu. Sim, mas você vê que são raros os que dão certo. A maioria, mesmo que chegam campeões, sei lá, 10 mil vezes, 20 mil vezes, e continuam com o seu mestre, continuam com o seu... Porque não funciona de outra vez, não funciona de outra maneira. Desculpa. Mas não tem, não existe isso, Alexandre. A pessoa, o lutador que senta aqui e fala, não, meu, eu tenho a minha própria equipe. Não. Você pode contar rápido. Não vai passar de cinco minutos. Concordo. Não tem como. Tem que ter uma pessoa que seja, ela cruze a linha da sinceridade com você, na qual essa, cruzando essa linha, o interesse de você concluir o seu sonho, de você chegar ao sucesso, seja completamente o motivo de ela fazer isso. É. Não tem como. eu achava que isso iria prevalecer, mais uma vez, até pela cultura dos Estados Unidos. Eu lembro que, antigamente, eu lembro que eu fui em 2013 na Flórida e passei na... na... aquela cadeia que não existe mais, Black Zillions. O Gilbert me ligou, fui lá, assisti um treino. Nessa época, o Vitor Belfort estava voando. E aí, eu cheguei lá no treino, era até a galera que veio da American Top Team. só que depois que ele saiu e montou o próprio camp, e aí a gente começou a analisar, falei, cara, todas as vezes que, usando o Vitor como exemplo, saiu e montou o próprio camp, ele não rendeu como quando estava com o Carson ou com a Brazilian Top Team ou com a própria Black Zillions. E isso, depois a gente foi observar com todo mundo. O próprio Rafael dos Anjos esteve aqui e falou, pô, cara, muito melhor agora eu treinar aqui no Dedé do que quando eu contratava os caras na minha garagem. Com certeza. Hora pra tudo, disciplina, rotina. Todas as coisas que você mencionou em relação que você precisa, rotina, disciplina, hora, schedule, estrutura, você não consegue fazer isso quando você é o teu próprio chefe. Ou você é o chefe dos treinadores. Não tem como. Ah, hoje eu tô afim de treinar, você acha que o cara vai falar, pô, mas tu tem que treinar, pô, cala a boca, eu tô pagando você. É exatamente numa maneira bem bruta e real que acontece. Não tem como. Como é que você vai como é que você vai produzir? Não vai, você não vai produzir. Você vai fazer na hora que você quer, quando você quiser, na hora que você estiver afim, sol, ah, não, hoje tá chuva, vou ficar em casa na coberta, vou ver televisão. Não vai fazer. É necessário, mais uma vez, esse, é necessário ter o que quer e o convidado pra participar. se não for dessa maneira, não vai, não tem como. Futuro do MMA, Conan, você acredita que o monopólio do UFC tende a se manter ad eternum ou um dia o MMA vai começar a ser exibido como hoje é o boxe, promoções independentes, onde os anunciantes se unem em torno de uma empresa, showtime, pegam dois grandes nomes e fazem um evento sem uma empresa por trás? Nunca vai acontecer? Eu não acredito, o momento da monopolização do UFC é porque ele começou e deu certo. Ele, e tem que ser dado crédito quem merece crédito. Ele teve todos os riscos que todo mundo não teve depois dele. Trump correu, ele tinha uma affliction, ninguém. Então, o que que acontece? Hoje em dia, pra você falar assim, ah, mas os caras são assim, os caras são assados, meu amigo, se você existe hoje é porque alguém abriu a porta, alguém cortou a grama, senão tava mato. Então, eu acho que às vezes as pessoas pegam, elas criticam sem, na verdade, entender a história da maneira que a história é. foi eles que botaram milhões e milhões pra fora pra o negócio estar hoje da maneira que tá. Não é, o oficino hoje não é uma questão de somente reputação, não, é questão de trabalho. Eles têm uma, eles têm uma, eles têm uma, não uma curiosidade, mas eles têm um interesse de cada vez mais melhorar, de cada vez mais investir. Não tô falando da parte de, ah, pagar o lutador, não tô falando isso. mas aonde todo mundo acha que eles monopolizam o mercado. Sim. Lógico que, Zinho, Coca-Cola faz isso. Sim. Tem várias companhias que fazem isso. Sim, sim, é um fato. Pô, mas... Isso não é uma, eu não tô fazendo uma crítica ao monopólio deles, não. Tô te perguntando, na verdade, como é que você vê o futuro do MMA. Sim, mas eu tô, eu peguei o gancho pra você, pra mim, dar a minha opinião, aonde existe essa parte amarga que todo mundo fala. Sim. Não acredito, a evolução não permite monopólio, ela permite expansão. Sim. Com certeza, o MMA tem 20 anos, 25 anos, no máximo. É uma criança ainda. Se começou a andar, tem pouco tempo, tava engatinhando. Verdade. Então, eu acredito que no futuro vai ser completamente diferente, até porque é uma coisa global. o UFC não tem como monopolizar, falei certo? Falei, né? Monopolizar. Monopolizar. É, uma companhia que quere criar um show em outro lugar e quem que eles vão usar como exemplo? O UFC. É. É o exemplo pra todo mundo. Sim. Por que que eles funcionam? E eu digo pra você no sentido de que é, na minha opinião, um dos melhores blueprints que tem. Os caras, na verdade, meu irmão, quebraram um pau pra conseguir, pra chegar lá. Foi. E agora, todo mundo, o Belator é um ótimo show, o PFL tá vindo com uma força, com uma forma, um formato completamente diferente, produzindo campeões todo ano. Pagando bem. Pagando bem. Sim. Então, a pergunta, a resposta tá justamente aí. Se tá todo mundo, de uma certa maneira, outros shows sendo criados, eu não acredito que o MMA vai ficar só numa área monopolizado por um, determinado promotor. Não, ele não tem. Seria a minha coisa do jiu-jitsu. Olha a comparação do jiu-jitsu. Antigamente, não é, Grace não faz jiu-jitsu. E agora? Como é que, todo mundo fala, todo mundo faz, sem kimono, com kimono, e tá sempre linkado aonde? Lá atrás. Sim. Não tem, mas como é que você segura isso? O Carson cansou de falar pra mim, não tem segredo. Não tem como manter segredo. Não tem, não tem posições secretas. a partir do momento que você abre a porta e você tem alunos, estudantes, isso vai criar raiz. Então, a resposta é, não tem como acontecer. Vai crescer, vai se expandir, vai tomar tamanho e força gigantesca. Você acha que o dia vai ser global, como é o soccer, como é o futebol? Completamente. E não vai, eu vou te falar, não vai demorar tanto tempo quanto esses esportes, quanto o boxing, ou quanto o soccer, e o futebol, não vai demorar isso tudo. Porque o MMA, eu sou suspeito pra falar, mas ele traz um interesse. São coisas assim que, o esporte individual, ele traz, ainda mais o MMA, não desmerecendo qualquer outro esporte, ele, como eu disse, ele já não é mais um esporte, é uma ciência, ele traz uma fascinação. Você tem que ser bom em tudo. O nadador tem que ser bom em quê? E, logicamente, ele precisa de uma preparação, mas ele tem que ser bom em natação. O jogador de bola tem que ser bom em futebol. E assim vai. O MMA não tem isso, meu camarada. Ou você é bom, 500 coisas, você não vai sobreviver. É. Então, imagina, o lutador sabe tudo, T-U-D-O. É. Não tem como você falar, eu quero ver isso. Isso. E, aos pouquinhos, isso está cada vez despertando mais ainda a curiosidade das pessoas que não conhecem. Sim. Eu falei só que é para deixar claro que tem o futebol americano lá também. Sim. Que não é global, mas que vende muito nos Estados Unidos. Exatamente. Assustadoramente. O horário de anúncio mais caro do mundo até hoje. É, do futebol americano. É. O mercado americano ainda é o mercado que sustenta o MMA. Tirar a América, um forte abraço, podemos dizer assim. Sim. O que falta para expandir no mundo inteiro, na sua opinião? Eu acredito que é um conjunto de coisas, Alexandre, investimento. Aliás, deixa eu botar o investimento como segundo. Conhecimento. É. Eu acredito que a informação ainda não alcança a todos. A partir do momento que você tiver a informação, que você tiver o acesso, que isso está sendo cada vez mais, está crescendo cada vez mais com a internet, com a mídia, esse barulho todo, que, por sinal, eles fazem muito bem. Muito bem. Não tem como você... O streaming agora vai explodir cada vez mais. Imagina, você imagina que nada dali acontece por acaso. É um planejamento, é uma decisão que já foi tomada lá atrás. Exato. Eles só esperam um momento certo para executar. Mas o planejamento de quando e como vai acontecer já foi feito. Sim. Então, a visão deles é futura. Eu acredito que, com certeza, com certeza, é necessário conhecimento, investimento, informação. Tá. E vai, 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 vai explodir. Não tem como. Até, é um interesse, né? O MMA, mesmo que seja numa quantidade pouca, ainda traz ainda para muita gente, pela falta de informação, um esporte bruto, violento, é, eu não consigo. Porque a maioria das pessoas fala assim, quando às vezes eu explico, eu falo, mas, eles são atletas? Eles têm condicionamento? Eles fazem isso, fazem aquilo? A impressão que as pessoas ainda têm é que pegam assim, ou você, João, você, Pedrinho, entra aqui nessa jaula e sai na porrada. Ainda existe gente que vê o MMA dessa maneira. Sim. Sim, que loucura. Entendeu? É surreal, porque aí você vê atletas como o E.O. Romero, que foi da American Top Team, o cara era atleta olímpico, dava show quando lutava e era atleta de MMA, não tem como. É porque é muito, é muita falta de conhecimento mesmo. Falando de Romero, ele não treinava com vocês lá na Flórida, né? Ele ainda continua sendo a American Top Team, mas só que ele não treina. Ele faz o treino dele. Ele gosta de fazer o treino separado. Esse cara é uma espéssima, não é? É, exatamente. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não, mas tem um relacionamento que a gente representa a gente. Sim. Mas, inclusive vai lutar, se ele está com a luta marcada contra o Vadim, no dia que o Vadim ganhou o... Dois do mesmo... Exatamente. O Vadim vai voltar a fazer o camp com a gente. O Romero treina em Miami. O Vadim vai vir para a Coconut Creek. E é isso. O vida segue. Não tem conversa. Não tem nenhuma. Todo mundo bem? No dia seguinte, valeu, valeu. Se você não está bem, você vai ficar bem. Se você não ficar bem, continua bem. Esse é o momento. É dessa maneira que funciona. Conami, tira aí, cara. Quais são os cinco atletas de MMA ou vale tudo que mais te chamaram a atenção ao longo da sua vida? É uma pergunta atemporal. Não precisa ser um cara moderno. Acho que quais foram os cinco. Eu acredito que... Eu vou buscar, sim, rápido. Tá bom. Fedor, Minotauro, Jorge St. Pierre. Não posso deixar de mencionar ele porque é fenomenal. Fenomenal. Muito mais inteligente do que técnico. Deixa eu mencionar isso. Então, vá lá, prossiga para os cinco. Depois a gente vai voltar nisso. Tá bom. Deixa eu ver, deixa eu ver um. Eu quero ser, eu quero ser, tanto masculino como feminino. Tanto faz. Amanda Nunes tem que entrar nali. Não tem como. Fato, não tem como. É, não tem. Mesmo que eu seja suspeito de falar. Deixa eu ver aqui mais... Mais um. Eu vou dizer para você um que é o BJ Penn. BJ Penn, concordo. Eu diria momentos da carreira deles que foram excepcionais. Excepcionais. Fizeram histórias. Olha, eu poderia trazer o Jones, eu podia trazer o Couture. São também parte, eu acredito, mas principalmente, acho que é eles mesmo. Sim, sim. Agora, volta lá e me fala do George St. Pierre mais inteligente do que técnico, na sua opinião. Polêmico isso. Porque, se você pensar bem, ele lutou contra lutadores que tecnicamente tinham coisas que ele não tinha. Não no mesmo nível. Eu não estou falando... Ah, ele lutou contra o Matt Hughes e não era... Ele não era um wrestler como era o Matt Hughes. Não. Com certeza não. Porém, ele é inteligente. Não é questão de ser mais inteligente. Onde ele não tinha, ele conseguia equilibrar. Falei de luta, vamos dizer assim. Entendeu? Se você assistia, você deve ter feito isso, lógico, as lutas do George St. Pierre, você vê que existia uma estratégia. 100%. Ele tinha um script antes de ele entrar que ele seguia durante a luta. Sim. Sim. Eu deixei de mencionar Anderson Silva, não poderia ter feito isso. O Wanderlei também, Wanderlei Silva, também acho. fez muito barulho, né? Sim. Representou o MMA muito, muito forte. Sim. Foi um monstro no Japão. Eu não estou indo nas bandeiras, eu estou indo no lutador em si. No indivíduo. Sim. Entendeu? Eu acredito que o Anderson também era um mágico. Sim. Eu acredito que para cada um eu consigo trazer uma qualidade, dizendo assim, né? A leitura, o Anderson trazia, ele te envolvia, tipo assim, olha aqui, eu bato aqui. Olha o coelho saindo, bom. Entendeu? O Anderson tinha esse... Você sabia que quando você ia enfrentar ele, você ia... Ele vinha de cartola. Alguma surpresa. Ele vinha de cartola. Ele ia tirar alguma coisa da cartola e você não tinha a mínima ideia do que seja. O Minotauro, enquanto você... Você falou de Anderson Silva agora. No início da nossa conversa, enquanto você falava da semana da luta, eu lembrava de Anderson Silva porque Minotauro já contou em inúmeros podcasts que faltando três horas para a luta, o Anderson estava fazendo compra com o filho e aí Minotauro foi pegar ele e falou, cara, vamos para o hotel, vamos se preparar e tal. Pô, você está aqui fazendo compra, está viajando, o Vitor é um cara duro. Ele falou, mestre, eu já vi como vai ser. Vai ser assim. Você fala, cara, Minotauro, é um cara sério. Ele falou, é fato. Ele falou, cara, eu vou rodar até ele errar. Ele vai parar no meio e eu vou pegar. O cara fez o que ele falou, bicho. Assustador. Como eu falei, é um meio mágico, ele veio com a cartola e falou, preste atenção que vai sair sim o coelho. O que ele fez com o Forrest Griffin, para mim é surreal. O Griffin é um cara grande, cara. Conheço. Você conhece bem, exatamente. Pô, para mim a luta acabou quando ele levantou o cara, deu a mão e falou, levanta, tipo, vem apanhar mais um pouco. Falei, meu Deus. Aquilo ali... É aquilo que eu falei para você no começo em relação à harmonia. Essa conversa, aquela movimentação dele. Muitas pessoas acham, ah, ele está fazendo isso para aquilo. Não, na verdade, aquilo ali era um palco. Ele estava performando, ele estava solto, ele estava em casa, ele estava completamente numa vibe, num lugar onde não é todo mundo que vai. Perfeito. O Minotauro, eu chamo ele de um monstrinho da Sexta-feira 13. O Jason. Eu nunca vi, eu nunca vi, pô, eu adoro ele. Inclusive, ele faz o pós-fácil do meu livro. Que legal. É, o pré-fácil que faz é o Henrique Fogaça. É mesmo? Exatamente. Que gosta de hits demais, né? Pô, é lutador de alma, né? É lutador de alma e uma pessoa assim de outro mundo. O Minotauro nem... O Minotauro treinei ele para a primeira luta dele. Eu fui treinador dele. Você foi treinador dele? Na primeira luta dele. Eu nem sei onde foi a primeira luta dele. foi no World Extreme Fighting. Ah, das antigas. Muito das antigas. Eu acredito que lutamos na mesma noite. Sim. Então, voltando ao Minotauro, ele é aquele sujeito que você... Exatamente o Jason. Você corta o braço, você corta a perna, separa o cabeça, o corpo. E quando você vê, ele está todo montado outra vez vindo atrás de você. Você vê que as lutas do Minotauro é uma... É assim, é fascinante. É. Não tem como você ganhar dele. É. É uma coisa... Você vai ter que fazer uma... Um exorcismo para ganhar dele. Sim. Fenomenal. O que foi Minotauro contra Brandon Schaub? Eu jurava que ele estava aposentado ali, a fisioterapeuta dele. Uma loucura para recuperar o quadril do cara que tinha virado farelo. O cara volta e ganha de um garotão. Você fala... Alexandre, o acidente dele de carro... Sim. Espera aí. É. Mas você vê... Volta naquela nossa conversa lá de trás. A vontade. A vontade. Não é isso que vai me parar. Nada disso. Eu vou... Eu tive uma... Quando o Minotauro saiu do Pride e foi para o UFC, a gente teve um contato logo nessa... Entre a entrada dele e começando a treinar para o UFC. Numa das conversas, eu nunca mencionei isso para ninguém. A gente... Ele chegou assim e falou, Pô, mestre, o que você acha? Você acha que dá para me enganar? Eu falei, você já ganhou. Você não vai ganhar. É você que não sabe. Em qual luta? Quando ele ganhou o cinturão do UFC. Quando ele entrou, ele saiu do Pride e foi para o UFC. Ele é o único lutador que tem o título dos dois lugares, Pride e UFC. Se eu não me engano, posso estar errado. Ele falou, Pô, você acha que vale a pena fazer isso tudo outra vez? Eu falei, meu camarada, contigo não tem vale a pena. Tem vale tudo. Você não... Você não precisa nem me perguntar isso. Eu tenho certeza... Sem saber de nada, Alexandre. Eu tenho certeza. Você vai... Tu vai chegar lá. Ele olhou para mim e falou, Pô, então vou meter o pé. Eu falei, Pô, demorou. Vai embora. E é sempre com uma lesão, sempre com um negócio. Você fala, meu camarada, como é que ele luta assim? Como que luta? Luta assim. Então, pô, é até difícil falar dele porque ele é demais, bicho. Ele é um cara assim que eu admiro, a história dele. Sim, sim. O que ele fez pelo MMA é fenômeno. Eu acho interessante iniciativas de pessoas que vivenciam o MMA desde a origem, desde quando não... Desde quando era desacreditado, marginalizado, quando era vale tudo, tentar fazer o que você vem fazendo aqui na conversa, que é essa tradução para a vida cotidiana. eu vivo falando, eu trabalhei no Itaú a minha vida inteira e eu falo muito com os colegas que ainda estão lá. Eu falo, cara, o que grandes empresas perdem de oportunidade é eu não convidar um lutador, um treinador para que essa pessoa faça uma reunião corporativa para falar de disciplina, para falar de perseverança, para falar de rotina, de metas. Poucos esportes dão a possibilidade de uma pessoa inteligente fazer essa transição de vida da luta para a vida da luta real que é aqui fora. Do dia a dia. Do dia a dia como um atleta de luta, de MMA mais do que de qualquer outra luta, entendeu? MMA e jiu-jitsu talvez esteja sendo parcial porque são as lutas que eu mais gosto, mas é surreal as possibilidades que você tem de fazer essa conversão e começar a fazer com que entre na cabeça das pessoas. Sem dúvida, a luta tem na minha vida uma quantidade enorme de entendimento, de autoconhecimento. Me trouxe muito eu me conhecer, mas pessoalmente mesmo, nas experiências que eu passei como adolescente, como criança, me forjaram, me prepararam para isso. Então, como eu disse antes, é um conjunto de coisas que eu escolhi somar. eu não estou falando que não deixaram uma cicatriz ou foram isso ou foram aquilo, mas no final eu sempre pensava como é que eu posso aproveitar disso que está acontecendo. Até por uma questão que algumas delas não eram escolhas minhas, escolhas dos meus pais. Então, eu não tive que... Ou eu vou chorar todos os dias ou eu vou falar, espera aí, se eu chorar todo dia eu vou gastar muita lágrima, muito estresse. O que eu posso fazer? O que tem aqui que eu posso aproveitar? Então, eu sempre, mesmo na imaturidade, mesmo na adolescência, sem ter muito conhecimento, até um pouco inconsciente, eu tive essa visão. Eu achava, eu acho, eu não acho nada, quem acha é que porque perdeu. Eu acredito que essa é a vida real, é dessa maneira. Você tem coisas na vida e muitas delas é o que faz você se mover, se impulsionar, que não tem negociação. A vida não negocia com você, Alexandre. E ela muda rápido de direção quando ela vê que você está indeciso naquilo que você quer. Você quer, mas você não quer pagar. Então, espera aí, eu vou para o outro. E se o outro estiver pensando da mesma maneira, ela pula para outra pessoa. E quando você vê a oportunidade passou, você criou um sentimento que é o mais horrível da vida, que é o arrependimento, que você vai olhar e falar, pô, deixei de fazer. E agora? Agora não volta mais. Você pode ter um outro momento relacionado àquele, mas aquele momento não volta nunca mais. Então, eu tive passagens que me fizeram e me fazem entender que o lutador do dia a dia, cara, ele é o fera braba. Ele é o cara que, ele é o cara que, na verdade, mostra e sem, às vezes, como eu disse antes, sem ter a mínima consciência do que ele está fazendo. Mas a vontade dele é tão grande que eu acredito... Acabando certo. Exatamente, que eu até acredito que ele não precise de consciência. Ele já está fazendo. Entendeu? Então, é muito paralelo a esses dois mundos. Sim. Da luta e do dia a dia, apesar do que o dia a dia, para mim, na verdade, é o que é o verdadeiro. Sim. Até porque, você veja só, uma passagem que eu trago no livro, que é uma coisa que a gente não se preocupa ou a gente escolhe não se interessar ou a gente acha que não tem muito significado a não ser o significado científico. Mas preste atenção. Isso, na verdade, são números e porcentagens de uma faculdade em Nova Iorque. um homem saudável ele ejacula de 300 milhões a 1.2 bilhões de megametas. Megametas são os chamados espermatozoides. Só que, naquele momento, naquela hora da concepção, você foi o único. Você foi o único. Veja só, eu não estou falando de 30 a 30 mil, eu estou falando de 300 milhões. Não precisa a gente chegar no 1.2 bilhão. Vamos ficar no 300 milhões de pessoas. Não deixam de ser pessoas. Você foi o que nadou mais rápido, você foi o que foi mais veloz, você foi o mais decisivo de todos. Entrou, ficou no teu palácio. Como é que você não é campeão? Como é que a gente passa a vida da gente questionando a nossa capacidade? O problema não é da capacidade. o problema é que a gente duvida da gente mesmo. Quem acredita se você duvida de você mesmo? Esse momento é um momento crucial. Você deveria viver a sua vida toda, a sua essência toda baseada nesse momento. Eu tirei o primeiro lugar em 300 milhões. Para para pensar. Você vai falar, porra, Cona, isso é um, é uma, é uma ação científica, todo mundo passa por ela. Não. Podia não ser você, você podia não estar aqui. Sim. Se você for ver de uma maneira filosófica, digamos assim. Cara, eu fui o primeiro. A gente nem sequer lembra disso, Alexandre. Eu, a minha essência, a sua essência é de ganhar, é de vencer. E não é de segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, não, que para mim é igual a mil. Você fala para mim que segundo é bom, eu vou falar para aí, igual a um milésimo. O único é o primeiro, porque naquele dia, naquele segundo, naquela hora, você foi o primeiro. Filosoficamente, faz sentido. Completamente. Se a gente olhar para trás e se agarrar, aliás, se nem você se agarrar é parte de você. Cara, eu estou aqui para vencer. Isso não é questionamento. Isso não deveria ser nunca uma pergunta. Sim. Deveria ser, com certeza, é uma confirmação. Sim. Isso depende de fatores culturais, históricos. Por isso que eu insisto que a luta é importante para que essa filosofia seja passada para quem quer que esteja ouvindo. Porque, dependendo de como a educação dessa pessoa, quando, cara, hoje você não pode fazer nada. Nossa, não. Por exemplo, outro dia eu contei na mesa que quando meu filho tinha um ano de idade, ele chorava muito. e teve um dia que eu decidi que ele ia chorar para ver quanto tempo demoraria para ele dormir. Demorou, quando? A minha mulher ficou... Ele dormiu. Nunca mais deu problema. Cara, mas eu fui... Não, porque seu filho vai crescer sabendo que ele vai ficar no escuro sem poder contar com ninguém. Meu filho é um amor. Me ama. Ele só entendeu que não adianta chorar para isso. Claro que se ele estiver em perigo, eu vou ser o primeiro a derrubar uma parede para acudir. Mas eu quero que ele entenda. Eu estou aqui, mas não adianta chorar para isso porque tem hora para tudo. Moleque dorme na hora certa, disciplinado, e assim vai crescer. Eu acho que não pode ser nem ao céu, nem ao inferno. E hoje, tudo o pessoal fala. Isso é o inferno, hein? Olha o gatilho, cuidado. Você não pode nem falar que o cara está gordo. Você está gordo. Ô, rapaz, o gatilho aí, o cara vai se matar para você chamar ele de gordo. Não, pô, ele vai morrer e diabete. Exatamente. Se eu não disser que ele está gordo. Entendeu? Só que é pecado falar que o cara está gordo. Você tem que ter jeitinho para tudo. E na luta, no dojo, ali é o lugar certo para você. Ah, professor, não concordo. Ó, meu filho, a aula é assim, você procura um lugar melhor. Entende que existem fóruns para que você direcione a pessoa para que ela viva um certo regime e que aquilo vai refletir de maneira positiva na vida dela, Cona? Acho que é sobre isso que a gente está falando o tempo todo. Com certeza. Até porque, Alexandre, de uma maneira bem... É o meu nome, né? Bárbaro mesmo. Eu digo para você que as opiniões são formadas numa completa falta de autoconhecimento. Hoje parece que é legal, é moda você não concordar. Não é que essa seja a sua opinião. É só que você acha que dessa maneira você vai ser inserido na sociedade. Então, existe um segmento. Esse segmento é baseado naquilo. Eu sou dessa maneira, mas se eu falar de uma outra maneira, as pessoas não vão me aceitar. Isso. Entendeu? Grupo de conhecimento. Exatamente. O que acontece? Ainda é uma grande quantidade de pessoas que pensam dessa maneira, porque elas se preocupam. Não é na questão da opinião delas, é porque, na verdade, elas não se conhecem. Então, é uma moda a crítica de que ela não sabe nem de que você... Se tu é bom pai, se tem ou não tem, mas ela quer dar a opinião dela, ela quer criticar você. Então, eu acredito que quando você tem conhecimento de quem você é, quem você tem consciência clara das coisas que você quer e onde você quer chegar, é tão importante quanto o primeiro, você vai ter certeza e segurança de que não é necessário você acompanhar uma moda, você não é necessário você participar de um debate na qual você se sente, você sente necessário para fazer isso, para dar a sua opinião, assim você vai ser aceito. Se eu for louro, moreno, isso ou aquilo, ah, então eu não vou ser aceito. Lembra da dependência? Sim. Eu não preciso, não preciso, de uma maneira clara, não é precisar das pessoas, mas eu não preciso de ser eu dependendo do que elas pensam de mim. Perfeito. Isso é um fato. Entendeu? Então, parece ser, né, parece que eu estou repetindo uma coisa que muitas pessoas já repetiram, mas eu acredito que o verdadeiro inteligência e o aprendizado não está nas fórmulas novas, está na repetição. É necessário que as pessoas cada vez mais escutem repetidamente a mesma coisa para que elas tenham interesse nelas sobre elas. Sim. Resolva a sua vida antes de salvar o mundo. Ou de não dar a sua opinião. Você está dando a opinião de, pô, eu estou botando o meu filho, só eu sei o que eu estou passando, o que ele precisa. Se você fosse um cara que, ah, o cara é um espancador, ele... Não, você já praticamente já foi levado a essa, a esse nível, a essa posição, sem as pessoas conhecerem da sua vida. Está entendendo? Eu tive uma educação através da minha mãe, que eu fui criado por ela, que a minha mãe, meu amigo, era pequenininha, mas o pau comia, mas eu era a pessoa mais amada do mundo. E não me... Não criou em mim nada de isso ou daquilo. As pessoas... E eu vejo os filhos entrando nessa parte como uma placa de placa-mãe. Você sabe quem é que é? Você sabe quem é o programador da placa-mãe? Você é. Você pega... A placa é seu filho. Eu sinto lá todo dia e vou inserindo informação. Vou inserindo informação. Quantos pais, quantas mães ou pais não entendem porque escolheram inserir uma informação que não tem nada a ver? Eu vou fazer o meu filho ser dessa maneira por minha causa, não por causa dele. O que é bom para o meu filho? Eu não discordo. Você fez certíssimo. Tem uma consequência. E essa consequência, esse processo tem que ser mostrado agora. Porque amanhã ou depois, o que foi isso pode ser completamente maior e você vai ter nenhuma autoridade de fazer absolutamente nada. Compra aquilo, lê para mim, não. E aí? Quem você está formando? Lembra que você... Eu sou o teu programador, meu amigo. Alexandre, não é nenhuma opção. é responsabilidade sua. Você trouxe. Você fez ele ser o primeiro número um daquele dia. Você é o treinador, meu amigo. Você tem que treinar ele. A profissão mais difícil é ser pai e mãe, né, cara? É foda. Eu não sei se difícil porque ela se esconde um pouco no amor, mas é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Você tem... Você é o ídolo, você é o programador, você é o guia. Então, inclusive, aproveitando também, isso vem no segundo livro. Que maneiro. Eu falo de influências. Sim. E venho forte nas influências, principalmente sobre os pais. Sim. Onde os pais vivem e devoram os filhos para concluírem o sonho que eles não fizeram. Narcisismo puro. Entendeu? Então, eu acredito que é um egoísmo completamente no mau sentido que você não tem... A sua autoridade não te dá o direito de você fazer isso. Esse é o ponto, cara. Entendeu? Então, eu acredito que... Se você perguntasse para mim o que é mais importante para você, amor ou respeito? Eu não vou babiar para você. Eu não vou... O que é? Respeito. Respeito é... Você só ama quando você respeita. É verdade. É verdade. É verdade. Você pode gostar da pessoa, mas, porra, sacaneá-la o tempo todo. É. Agora, quando você respeita, você entende o mecanismo do amor, o funcionamento do amor. É porque amor é atitude e as pessoas têm o amor como se fosse algo abstrato, né, cara? Eu te amo. Como? Amor é na atitude. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas matam por amor? Porra. Quantas pessoas ferem e machucam por amor? Digamos assim. Exatamente. Por que o respeito? Porque o respeito começa em você. A partir do momento que você se respeita, você respeita os outros. Nada começa do lado de fora, Alexandre. Nada. Absolutamente zero. Se você faz isso, é porque eu sei disso. Se você faz aquilo, é porque eu sei daquilo. O respeito é justamente o teu medidor. Você olha para uma pessoa, você gosta dela, mas porque você respeita ela. É. É. O respeito não é medo. Principalmente. Exatamente. Não é medo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. É justamente a nossa obrigação como pais, como pai e mãe, é você passar isso para o seu filho. Sim. Gostar é fácil. Beijar e abraçar é fácil. Eu quero ver você educar. Perfeito. O respeito é a educação. É a informação que eu estou inserindo em você. Sem seu filho ter medo. Não tem que ter medo. Não. Ele tem que ter respeito. Respeito. Eu vou dizer para você, aproveite, sem querer, já te interrompendo. Pode interromper, irmão. O meu filho mais velho, de 30 anos, o Joshua. Que luta. Que luta. Cara, a minha voz, eu posso ter um milhão de pessoas falando. A minha voz é diferente da delas. Pode ser aonde for, aonde estiver, a minha voz, o que eu tenho para falar para ele, eu não venho como em primeiro lugar. Eu venho como zero lugar. Eu venho antes do primeiro. Mas não é por medo. É pela importância que ele tem para mim, que eu tenho para ele. É isso. Isso. É isso. E é no respeito. Supra sumo da relação é essa. As pessoas perguntam assim, como é que você se dá com o teu filho, aproveitando esse? Pô, não tem conflito? Absolutamente nenhum. Eu sou o pai dele e treinador dele. Para cada um, existe uma hora e um momento. Tudo é o fórum, né, meu irmão? Tá entendendo? Então não tem conflito. Eu não sou um treinador que eu sei de tudo e não treina com ninguém. Não, você vai fazer isso com isso, com esse, com esse, você vai... Entendendo? Eu não admito ele me chamar de ô coach. Tá maluco. Eu sou pai dele. Então é durante a luta, é depois da luta, mas existe um momento de posições diferentes. Você tá lutando, eu sou teu treinador. Você precisa do treinador, você não precisa do teu pai. O teu pai vai ficar emotivo. Porra, é meu filho. Coisa que eu não tenho, eu sou mais racional. Porém, ele precisa do treinador. Então eu acredito que a educação, quem sou eu pra falar de educação de uma maneira que eu vou ser criticado de Ásia, tem que ser baseada mais no respeito. Acho que é o que, na verdade, forma o ser humano. Legal. Entendeu? É você não... É porque o outro tem, eu não tenho. Essas comparações, essas inseguranças, todas elas vêm com essa má informação. Essas informações má inseridas na placa. É, má formatada. Porque o seu... Tu já viu esses casos assim de que eu tenho medo de barata, mas tá bem, a barata já andou em você? Não, eu lembro que quando minha mãe, minha mãe, quando havia uma barata, subia na mesa, subia no sofá, subia no sei o quê, você indiretamente passou uma... uma... Como é que se fala isso? Insegurança. Uma insegurança. Você passou um mau hábito, como seja, uma... Sim, um gatilho. Um gatilho. Não é seu. Eu recebi aqui um psicanalista famosíssimo, Francisco Daute. Depois daqui, ele teve no Fantástico, inclusive. ele fala que nós somos formatados na infância e ponto. Não há como negar. Sim. Tá na placa. Por que que sua mãe te conhece tão bem? Porque todos os gatilhos que você tem foram inseridos por ela. Isso ele fala que é assim, é uma regra. Se existe uma regra na formação da personalidade, é essa. E, cara, quando eu ouço isso, eu viajo. Eu falo, cara, não tem como você deixar seu filho fora de um ambiente de esportes e de disciplina que talvez vai ser melhor do que o seu ambiente como um único ambiente. Porque, de novo, você tem seus gatilhos, frustrações e sonhos. Indiretamente, você pode passar isso para uma pessoa achando que ela deve fazer aquilo que você não conseguiu completar. E acontece pra caramba. O que mais acontece. Pô, meu filho vai ser um puta de um jogador. E o moleque tá puto que tá com a chuteira no pé e queria estar, sei lá, meu irmão, fazendo uma ginástica olímpica. Meu filho treina jiu-jitsu porque ele tem apenas cinco anos. Se daqui a pouco ele falar pô, pai, não é o que eu quero e você já percebe que a pessoa entende, ele vai sair, vai fazer o que ele quer. Ponto final. É assim que funciona. Hoje, com tanta... Conan, na sua época e na minha, eu repito isso aqui pra um monte de convidados, cara, contemporâneo. Você tinha que ver desenho meio-dia, onze horas, a hora que fosse o He-Man. Perdeu só no outro dia, meu irmão. Hoje é on demand. Hoje, seu filho vê a hora que ele quiser, da maneira que ele quer. Então, a criança já cresce. A informação é minha, tá na palma da minha mão. Porém, você é o dono do tempo. Você é o dono do tempo. Esse era o ponto. Esse é o ponto. Eu corri lá na frente, né? Isso. Só que, olha que interessante, você vê a galera falar, meu filho não chupa a chupeta. A chupeta dele é digital, irmão. Você tá puto da vida, não quer dar atenção, você dá na mão dele pra que ele controle o tempo dele. Aí é dopamina na hora. Com certeza. Desenho A. Agora eu tô sossegado. Desenho C. Você tá sossegado e teu filho tá lá viciando. Exatamente. Meu amigo, você tá criando uma máquina de frustrações que você nem conhece. Porque a recompensa é tão imediata e é tão abundante. E você não tivemos isso. Não. Ficava frustrado até o dia seguinte pra ver a portaria. E aí de mim que fizesse cara feia. Exato. Isso não é ruim. Lógico que não. Isso não é ruim. O Eslen Della Nogari, um psicólogo que eu acompanho muito, ele fala, cara, as pessoas precisam disso. Porque quando você cresce entendendo que frustrações fazem parte do processo do envolvimento. Com certeza. Porra, você começa a apostar lá na frente. Aí você vê uma criança de 16 anos de idade e não quer malhar porque o resultado do exercício é muito longo prazo e ele não entendeu que o longo prazo existe. É aqui, ó. Vap, 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 vap. Parece papo de coach, Conan, mas não é, cara. Não é, não. Não é de forma alguma. É fato, bicho. É completamente fato. É. Completamente. E por incrível que pareça, cada vez mais os pais estão mais, mais e mais, menos interessados. Tá fácil resolver, pô. Deu iPad, deu telefone. Eu tenho um caçula de cinco anos. Que maneiro. Maxis Conan. Eu comecei tudo de outra hora. Qual nome? Maxis Conan. Ah, você botou Conan mesmo no nome dele? Ele tem o nome dele. Botei o meu nome nele. Que legal. Ele adora um iPad, mas a parada dele é um... O que ele gosta de fazer é tipo um aplicativo que ele constrói coisas dentro de casa. De vez em quando eu vejo um desenho, mas tem horário. Sim. E eu pego o telefone, ponho no horário pra ele ver. Tem 30 minutos? Olha aqui. 30 minutos, tá bom? Aperto a mão dele. Deu? Tamo combinado? Tamo. Que legal. Tocou o alarme e já vem com a mão e me dá o iPad de volta. Tá programado. Porque o que acontece, cara? A gente parece que acha ou a gente acredita que não vai ter consequências nesses pequenos detalhes. Os pequenos detalhes são informações enormes que você tá inserindo nele. se ele achar aqui, se ele acreditar aqui, que toda hora que ele chora você dá, toda hora que ele você faz, ele vai crescer dessa maneira. Mas até aí não é o prejuízo. O prejuízo tá em que você não vai ter mais controle um determinado tempo. Você não vai estar mais aqui. E da onde você estiver, da onde for a sua crença, o que você acreditar ou se não acreditar, você vai botar uma pessoa pra sofrer na vida. Vai sofrer. Vai sofrer. Porque o que a vida vai fazer? Tronco. 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 Ou ele vai fazer numa idade aonde a mudança é difícil ou ele vai sofrer pro resto do tempo. Aí você fala assim, pô, então você tá culpando os pais? Sim. Logicamente que sim. Por quê? Porque você é o ídolo. Você é o exemplo. Então não é aonde eu falo pra você. Amor ou respeito? Porque o que você tá fazendo na linha dura, como você fez, vou deixar chorando por donde, vai durar cinco dias. É, chorava uma hora e dormia. Chorava uma hora e dormia. Se você fosse reagir nessa situação pelo amor... Chorou, botou no colo, nadou. Vem cá. Não, peraí. Existe um problema ou existe uma situação. a gente tem que... Tem que ser dela... Tem que ser da maneira não jovem, mas do começo dessa programação. Porque senão ele vai... O que ele vai entender? Tudo que eu faço, eu choro, bato o pé, meu pai faz. Sim. Tem um vídeo interessante de uma criança de um ano, que tá chorando. Os pais deixaram o telefone filmando. Deixaram chorando, abandonaram a sala, saíram da sala. Quando a criança percebeu que eles saíram... Parou de chorar. Parou, olhou, engatinhou, viu os pais, deitou e voltou a chorar. Falei, ah, filho da puta. Até porque, Alexandre, você vê só, a pediatra do meu filho, do Cassola, toda vez que eu ia na consulta, ela falava pra mim, ele já parou de dormir na sua cama? Ele já parou? Eu falei, olha só, a gente já se conhece, eu conheci ela no segundo dia que ele tinha nascido, eu falei, deixa eu explicar uma coisa pra você. Ele vai dormir na minha cama quando ele tiver cinco, dez, quinze, vinte, trinta, quarenta. O dormir é o de menos. Eu quero, eu beijo, eu cheiro meus filhos, eu não admito aperto de mão, eu abraço, eu... Toda vez que pode ser uma pergunta pequena que seja, a gente acaba a conversa com eu te amo. Todas as vezes, todas as vezes, não tem uma vez. então, esse não é o problema, não é porque ele está dormindo na minha cama ou porque... Não é a questão. Então, não me pergunte, filho, foi feito pra isso. Não tem nada a ver com a educação. Então, eu não quero que as pessoas entendam que respeito afasta o amor, pelo contrário. Você pode abraçar, você pode beijar, mas você tem a... Não é uma opção, você não tem outra opção. É responsabilidade sua educar. E a educação não é aquela de segura o garfo com a mão direita, faca com a mão direita. Não é nada disso. É justamente nessa... Você está programando. É uma programação. Programação e não tem como você... Você é o responsável do crescimento, do desenvolvimento daquela pessoa. Então, você já... Os pais deveriam nunca deveriam se questionar por uma questão dessa. É a hora de você, na verdade, exercer aquilo que ninguém vai fazer. E se alguém tiver que fazer, nossa, vai fazer ele sofrer. Entendeu? Ninguém vai ter o cuidado que você tem. Não vai ter o cuidado. Você não vai... A vida não... Ela não negocia, Alexandre. Ela não tem... Espera aí, deixa eu pagar alguns pagamentos. Não tem essa. É tanto? Você quer? Quer ou não quer? Ah, tá bem. Zezinho, vou próximo, próximo, e vai embora. Então, com certeza, eu falo sobre as influências que a gente sofre durante o nosso crescimento de todos os ângulos, principalmente daquelas pessoas que amam mais a gente. É isso. Pô, só pra gente ir. Vamos falar rapidamente do UFC, que tá próximo? Vamos lá, com certeza. O que você acha das lutas principais aí? Vamos falar da principal. Glover. Glover. e Jamil, né? E Jamil. Eu tô super contente, primeiro de tudo, pelo Glover. Cara, que volta, né? Ele deveria fazer parte da lista também, que você me perguntou, pela vontade, né? O sujeito é guerreiro mesmo, né? Ele é monstrinho, é meio Jason também. 43 anos. Nossa, e vou te falar, Alexandre, esse treinamento de MMA, meu camarada, se um, eu não posso traduzir pra você que é uma merda, é um, porra, meu camarada, esses campings, tudo que os caras tem que fazer, essa dedicação, esse isolamento, é um preço altíssimo. Ainda mais pra um cara de 43 anos. Eu acho que, acredito muito que ele vai ganhar. O Jamil é um lutador perigoso. Box, né? É. Tem uma boa distância, se nós já lutamos contra ele antes, Marreta, porém, sou Glover de carteirinha. Davidson e Moreno. Isso. Gostaria muito que um deles passasse mal pro Pantor já lutar. Pro Pantor já lutar. Exatamente. Eu não posso, se eu respondesse de uma outra maneira, eu ia ser, eu ia ser, não ia ser real, não ia ser honesto. Sim. Porém, logicamente, no bom sentido, não desejo mal a ninguém. É, acredito que vai ser uma luta, eu não tenho como, é 50-50 ali. É. É a quarta luta. Então, ali o negócio tá muito mapeado, é uma luta apertada. Espero muito que o Davidson tenha se reinventado, né? É importante isso aí também. O Moreno também, eu acredito que, não tem, não tem, não tem como eu ir pro lado e ir pro outro. mas o Pantoja é o próximo da fila. Com certeza. Talvez seja o próximo no sábado, né? Vamos ver. Ele já lutou com o Moreno, né? Desculpa de cortar. Não, 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 não cortou não, ele já ganhou duas vezes o Moreno. Foi duas vezes? Ele ganhou duas vezes, o Pantoja ganhou duas vezes. Se eu não me engano, ele ganhou duas vezes o Moreno. Ele ganhou uma no Chile e a outra foi em algum lugar que eu não me lembro. Você tem razão. E lutou, e lutou... Contra o Davidson, perdeu. Contra o Davidson e perdeu. Perdeu. Cara, eu acho o Pantoja mais agressivo dos três. Agressivo, pra frente, animalesco. O que você acha que faltou no jogo pra ele ganhar do Davidson? Eu acho que no jogo, nada, amadurecimento, sim. Entendi. Ele é, completamente, hoje o Pantoja é um Pantoja completamente diferente. Menos agressivo. Ele está... Não, não digo que seja... Ele continua sendo agressivo. Mas mais... Ele está preparado pra esse momento. Entendi. Aí você fala assim, mas porra, o cara luta pelo Davidson tá preparado? Não é bem por aí. A questão é que existe uma maturidade e indiferente de quanto talentoso você é, às vezes você não tem essa maturidade. o Alexandre Pantoja está no momento dele. Ele não... Se você perguntar, você acha que... Eu acredito que ele vai ser o campeão. Você acha que ele vai ser o campeão da categoria? Com certeza. Com certeza. Com certeza. com certeza. O Alexandre Pantoja de hoje é um Alexandre diferente. Não... Tecnicamente, lógico, ele evoluiu e evolui cada vez mais. Mas, principalmente, cabeça. Não que ele era ruim, mas... Você entendeu que agora ele chegou no... Eu tô no meu... Tô fluindo. No meu momento. Sim. Esse é o momento pra mim. Entendi. Pô, Focona. Obrigado demais por ter vindo aqui, meu irmão. Resenha espetacular. Lançamento do seu livro dia 20 de janeiro. A gente vai soltar esse vídeo, se eu não me engano, dia 18, quarta-feira. Então, galera estiver ouvindo. Onde vai ser? Vai ser no Whindersson Marapendi. Pô, do lado do evento. É no... É no Hotel dos Lutadores. No Hotel dos Lutadores. Onde o UFC vai ficar. Eu não sei nem se eu podia ter falado isso. Mas já foi. Já entreguei. Já entreguei agora, mas a galera tá lá na porta. Exatamente. Vai ser no Whindersson Marapendi. Às 20 horas começa, que eu quis fazer logo depois da pesagem cerimonial. Bacana. Pra que todo mundo desse tempo. E é isso. Mestre de você chegando. Todo mundo aí pode, vai a pouco, vai ter o link pra acessar. Isso. Vou botar na descrição do vídeo. Exatamente. Se você me mandar, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Com certeza. E fora isso, prazer enorme. Prazer meu, irmão. Muito, muito, mas muito legal o nosso bate-papo. Pô, gostei demais. Peço a você, se me permitiu, gostaria de voltar mais vezes. Pô, a casa é sua, cara. Pô, então, estamos... Estando no Brasil, é só avisar. Muito obrigado, meu camarada. Muito obrigado, Tamo junto. Beleza. Com a Silveira, galera. Boas. Aboração do Brasil. Estando no Brasil, a casa é sua, cara. Legenda por Sônia Ruberti